TIGRAGA CAST 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 O bagulho nem começou, nós estamos rindo já pra cacete aqui. Aí a pergunta que eu falo. O povo quer saber, mas a gente não vai contar. Não, não vamos. Não vamos contar. Não vamos. Deixa a coisa apalhar. Deixa ele canto. Como eu falei, com o Tiririca foi assim. Quando ele trabalhava no pânico, sentado com o Tiririca no pânico, falou assim, você não falou que pior que tá no fim? Ele, política nós vamos deixar pânico. Deixa a falha. Vamos deixar esse assunto pânico. Ai, meu caraco. Meu querido Marcos Kiesa. Cariquinha. Começando mais um TIGRA CAST. Beleza, mas qual que é o de hoje? 60, aí? Hoje, 65. 65. Daqui a pouco, 69. Daqui a pouco, quem será o 69? Quem será o 69? Hã? Quem será? Vó da Havan, quem será o 69? Quem será o episódio 69? Podemos fazer o 69? Não sabemos. Trazer uma... Uma... Já estamos aqui com... Deixa eu ver com quanto é que era a carteira que nós estamos aqui. 738 mil inscritos. Boa, rapaziada. Muito obrigado. Vocês são demais. Quanto a gente atingiu milhão, bola? Confuso Sobrinho e Charles Henrique sentados nesta mesa com a gente. Programa especial. Você imagina e é desgraça. O estúdio fora da sua imaginação. Nem George Lucas vai ter tantas sacadas de roteiro. Não tem como. Não tem como. Fora da... É, fora. É um universo paralelo pra caralho. Genial. Então, você se inscreve aí e já ajuda a chegar a um milhão pra gente ter esses dois convidados fantásticos aqui. Que é o Charles Henrique com o nosso amigo Confuso Sobrinho. Já curte, né, bola? Já curte, compartilha. Dê o like, o joinha, tudo. Faz de tudo aí pra ajudar nós que nós vamos chegar a um milhão graças a vocês. Exatamente. Graças a vocês. É isso aí. E se a pessoa der o dislike no vídeo? Ah, não. Não faz isso, amigo. É o dislike. Você gosta da sua mãe, do seu pai, não gosta? São pessoas do bem. Vamos pegar o busão pra trabalhar, pessoas trabalhadoras. O busão capota. Ele se fica esmagado embaixo do ônibus. Não, dá aquela cortada. É, sabe que corta a pessoa no meio. Não dá, é feio. Não faz isso. E fica só o quê? Não faz dislike. Fica só as minhas entranhas espalhadas na rua. Puta. Não faz isso, meu. Não dá dislike. Se der dislike, entranha. É, entranha na rua, o busão capotou. Cale moído de gente. Nem o bombeiro sabe quem é. Não dá. A prefeitura leva na mangueirada, velho. Na pasada. Na mangueirada igual de feira. Essa mangueira que limpa a feira vai ser assim. Então não dê o dislike, por favor, tá? Obrigado. Vocês são muito legais. Ai, caralho. Então tem o superchat também. Temos o superchat. O superchat, você pode mandar sua pergunta, invadir, pedir pro bola xingar, imitação. O que você quiser, pergunta pro convidado. Pergunta pro convidado, pra nós, nós respondemos também. Aqui é tudo pelos conformes. Anúncio também. Você quer ter um pequeno negócio digital? Quer anunciar aqui no Tica? Fica à vontade. Manda pra nós que nós falamos. E temos o canal de cortes, né, Carica? Exatamente, Caracati Cache Cortes Oficial. Também na descrição desse canal, tá lá na descrição, você já clica lá na descrição de corte. Lembrando, boletar, que as regras do superchat estarão aqui no chat, tá certo? Vai estar aqui na linhazinha azul. Ótimo. E também na descrição do canal, você vê as regras. Se você quer anunciar, se você quer fazer perguntas, você vai invadir o nosso episódio pelo superchat. É uma maneira que a gente encontra aqui, além de colaborar com o nosso canal, de você também fazer parte da nossa história, né, boleta? É isso aí. E da sua também, que você pode separar o trecho, só mandar pra família, quer xingar alguém, quer cobrar alguém. Fala mãe, participei lá com os malucos. Olha isso aqui, Fábio. Você tá me devendo, cuzão? É, seu vagabundo. Seu merda aqui, ó. Aí você esfrega na cara de alguém que tá te devendo, que é muito legal, né, Bola? É isso aí, Carica. É, última coisa que eu queria falar é o seguinte, esse episódio tem um patrocínio de Ative Investimentos. Ative Investimentos, tá aí. Daqui a pouco eu tenho uma dica pra você. Certo, fica esperto, rapaziada. O ano ainda não acabou, fica esperto. Quer recordar na tela, você já sabe. E também, daqui a pouco nós temos um recado pra você que tá sem objetivo na vida, né, boleta? Quer estudar? Daqui a pouco a gente vai dar outro recado bacana pra você. Profissão, ó. Maravilha. É uma condição muito especial pra você. Verdade, pra você ficar esperto. Agora, o convidado. Ah. Posso fazer as honras hoje? Eu uso os produtos de repelente que ele anuncia, eu uso, uso. É, é. Ele é muito fodido. Olha, na minha opinião... Eu sou fã dele. Na minha opinião, eu já disse isso em alguns lugares, é o melhor humorista da atualidade. Ele é bem louco. A fase da pessoa. Sabe quando o cara tá com a rola, assim, bonita, puxa? O cara tá voando. As piadas vêm, com fluidez. A confiança. Pra mim, é o cara que mais me faz fi, mais competente, mais criativo na atualidade. Murilo Couto. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Ah, não, não. Tá bem, irmão. Posso beijar tua mão? Que coisa linda que você falou, velho. Mas é verdade. Você é foda, cara. Você tá falando, meu Deus do céu. Tá bem, irmão. Tá bem, tá bem. Caralho, eu cheguei aqui, pô. Você tá num momento muito especial. Você faz humor muito foda, muito diferenciado, muito criativo, autêntico, original, competente e talentoso. Eu gosto muito, porque você é bem louco, irmão. Eu gosto muito. É, então. Demência, né? É loucura. Jura muito. Se fuder bastante, mas eu gosto muito. Mas é aquela coisa assim, os caras... Ai, Murilo, nossa. Você é tão engraçado, você é tão idiota no palco, você é tão esquisito. Aí fora do palco, eu continuo. Aí você vê que a alegria acaba, né? Dura ali uma hora de show. As outras 23 horas é só sofrimento. Porque você continua sendo o mesmo imbecil, né? É muito difícil. Só que ninguém mais tá rindo. Tá falando, cara, cadê seu RG? Aí eu não tenho RG, entende? Aí no palco é engraçado, mas porra, no guichê da Latam. Aí eu fui lá tentando convencer, percou o Volvo de ônibus. Eu fui pro Rio de ônibus agora esses dias porque eu não tinha RG, pô. Como que você não tem RG, irmão? É, eu perdi o RG. Aí eu tenho uma foto, eu tenho uma foto do RG, velhíssimo, de 2009. Aí eu tenho essa foto. Mas você não tem nem o digital nem nada. Não, eu não consigo tirar o digital. Eu tirei o de Belém, mas aí tem que ter... Eu não sei, cara. Você é de onde, irmão? Eu sou de Belém. Eu sou de Belém. Eu nascido em Belém. Isso. Aí meu RG é de lá, eu tirei lá. Tirei de novo agora esses tempos. Só que aí eu acabei que eu perdi de novo. Mas você vai no Poupa Tempo, você tira um novo RG com o número de São Paulo. É possível. E aí eu já pego no aplicativo, né? Porque eu de Belém não consegui no aplicativo. Quer ver um documento bom pra foto? Você tem título de eleitor? Tenho. Então o e-título já tem foto em um documento. Mandou um B. Devo ter, porque eu lembro que eu votei um dia. Você não tem o comprovante? E-título. E-título. Preencha o nome. Alguém sabe tirar documento pra sair. Eu acho muito difícil. Carteira de motorista, você tem? Então, eu tenho, mas ela não vale, né? Por quê? Porque ela tá vencida e porque ela já tá caçada duas vezes. Eu fui caçada. Você é todo fodido, Dona Nenão. Tá difícil demais. Tá complicado. É juridicamente assim. Eu fui caçado porque eu não quis soprar o bafômetro, né? Achei melhor não. Tava com nojo. Tava com nojo de encostar a boca. É distanciamento social, né? É corona. Por causa da Covid, né? Isso. Mas foi antes da Covid, mas eu já tava prevendo. Você já prevê. É. O que vem pela frente. Aí, porra, dois anos. Dois anos que eu não podia dirigir, né? Com carteira. Mas sem carteira eles falaram que não... Então eu tava dirigindo normal, sem a carteira. Aí faltava... Isso... Detran, isso aqui é tudo humor. É fixe. É brincadeira. É humor, porra. Porra, aí faltava um mês pra acabar a parada. E aí me pararam na Blitz de novo. Aí o cara falou, porra, faltava um mês pra sua... Pra sua caçação. Aí renovou pra mais dois anos caçada. E... E adivinha? Eu vim de carro. Pega essa, Detran. Detran não. Por isso, eu nem tava dizendo. É, não, não. Tô brincando. Vim de Uber. Não, mas o carro que eu falei foi o do Uber. Ele veio de Uber, não é verdade? Pode ver, pode ver. Você tá trabalhando de Uber? Caramba, foda-se. Eu lembro a galera. Que mais? Passaporte você tem? Passaporte eu tenho. Pode usar. É, então. Passaporte eu posso... Mas aí, porra, eu tenho medo de perder, né? Lógico, ele vai perder. Se ele pegar, ele perde. Não, mas pra ele embarcar no voo, acho que não tem jeito de jogar na mochila. Sei lá, o único documento que você tem. É, então. Eu tiraria o e-título. É fácil. É só você saber o número do seu título, você consegue saber? Porra, esse aí ninguém sabe. Deve estar em Belém. Deve estar em Belém. Do comprovante? Do título? De o quê? De eleição. Você tem um comprovante de eleição? De ter votado? É, acho que é a última vez que eu justifiquei aqui em São Paulo. Não, em Belém. Eu voto em Belém. Você vota em Belém. Todo ano eu justifico. Uma pergunta, assim, sem discreto. Você é contratado do SBT? Sou contratado. Com carteira assinada? Não, não, não. Não? TJ. Porque lá pode ter no cadastro o seu número do título. Será que ele sabe? Sabe em pé, sem emprego, colégio, alguma coisa aqui. Eu vou ligar o Silvio Santos, mano. Deve saber. Fala, dá uma olhada aí no cadastro aí, Silvio. Tô tentando te ajudar. Silvio, tô enrolado aqui. Bebeu o e-título pra mim e me responde até quinta-feira. Beleza. Quebra essa pra mim. Cara, você tá sem documento. É, tô todo sem, todo sem. Mas eu vou dar um jeito, velho. Quem? Carlinhos Mendigo, né? Carlinhos Mendigo. Ele é mentigo. Ele, numa época, não tinha nada. Ele não tem nada também. Não, mas agora acho que tem mais uma época. Ele não tinha nem passaporte, nem nada, irmão. É muito ruim isso, irmão. E, Carlinhos, como você não tem um caralho de um documento, irmão? É muito ruim. Eu não tinha porra nenhuma. Eu fui tirar meu RG, eu fui lá, ah, vai no cartório. Aí eu fui no cartório, cheguei no Uber, cartório. Cheguei lá, cadê meu RG? Cheguei puto. Meu RG, dá logo a porra do meu RG aqui. E a mulher, não vou te dar teu RG. Eu não vou, é o caralho. Vim no cartório. Ela falou, mas aqui é cartório de imóveis. Mas também ninguém explica, né? Aí se eu ficar bem paradinho. Mas ela não me deu o cartório. Eu falei, ó, achou de respeito, entendeu? E a pessoa móvel, tira onde o cartório? Entende? Você tem o BO do que perdeu o documento? Não, nunca fiz. Então você pode fazer o boletim de ocorrência. Vou te dar a dica. Você vai fazer o seguinte. Valeu, Carioca. Você vai tirar o boletim de ocorrência no site da polícia. Tá. Você vai entrar em casa, vai. Boletim de ocorrência. Vai explicar que não foi furto. Você perdeu o documento. Você sabe o número do de Belém que tem na cabeça? O número eu tenho. Do RG eu tenho. Então você vai botar o número do RG e perder o documento em tal lugar que eu perdi. Tá. Pegou? Perdi em 2009. Qual o lugar que você perdeu? Faz só 15 anos. Mais ou menos. Não, não. Digo que foi ontem. Aí você imprimiu essa parada. Você vai levar. Digo que foi ontem. Você vai receber um e-mail com o BO. Ó, já vale. Aqui não é um boletim de ocorrência. Já posso viajar com isso? Pode. Viajar, pode? Pode. Só se for recente o BO, né? Tem que ficar fazendo BO toda viagem. Não, caralho. Não, não. Pra tirar mesmo. Tira o BO. Aí você vai no poupa-tempo. Você faz o RG. Eu já fui lá. E um dia. Três dias tem o documento lá. Você pega. Digitaliza. Tá na nuvem e nunca mais você perde. É isso que eu precisava mesmo. Celulosa, você não perde. É, não. Se aqui eu não perco, não. De jeito nenhum. É isso, pai. Eu fiz o CPF. Eu preciso fazer o RG. Digital, é? Digital. O CPF não tem foto. Por que vale essa barra? Mas o título de eleitor, cara, é muito prático. E o título também tem foto, é documento. Vale. Dá pra viajar tudo. Tudo, porque tem foto, é documento com foto. Não, pode? Não, o papel não tem. O seu? O papel não tem. Tu quer me fuder, Carioca? O papelzinho não tem. Você tem que digitalizar. É, eu lembro que não tinha mesmo, não. Eu não fui digitalizar ainda. Não tem. Aqui. Ah, é o do Carioca? Tem. É, tem mesmo. O meu não tem ainda. Você não fez biometria, bolo? Não, ainda não. Ah, você fez biometria? Eu não sei o que é biometria. Mas eu não vejo uma musiquinha. É o meu título, mas eu não tenho foto. Mas o meu é digital já. É o que eu já chego lá e reconheço pelo Ticara Cateco. Tu é foda em documento, hein, Carioca? Tu é pica, hein, velho? Eu gosto dessas coisas. É mesmo. De estar tudo ok. É, que bom, né? Deve ser uma base, né? Onde você vai, você te respeita, te conhece. Não adianta ser só, ah, é o Murilo Couto, quer o RG? É mesmo, procura no Google, vê meu RG aí, ô, caralho. Você não vê SBT, não? Eu sou famosão, caralho, porra. Porra, eu tenho inscritos, eu tenho inscritos, minha filha. Aí eu pedi lá, eu fui tirar o cartório lá, eu falei, eu quero meu RG. Ela falou, ah, então você me vê seu RG? Não, porra, mas eu vim tirar meu RG? Aí ela, não, eu preciso do seu RG. Mas como vai ser, caralho? Aí eu não tirei, né? Então, eu vim tirar, se eu tivesse um, eu ia pegar dois. Você acha que eu tô colecionando RG? Caralho. Aí eu fiquei irritado quando ela foi embora. Mas você sabe que se você tirar em São Paulo, o número do seu documento muda? Sabia? Ah, pra mim tanto faz. Ou você quer ir pra Belém ter o mesmo? Não, eu não faço questão do número não, eu só quero ter a carteirinha mesmo. É que muda, sabia que eu tenho dois RGs, Bola? E vale? Se você tem dois, o do Rio e o de São Paulo. Isso. E você usa? Vale os dois? Eu acho que... Você quer perguntar se eu uso a qual? É que, não, eu uso o de São Paulo porque faz 20 anos que eu perdi o do Rio e tem o de São Paulo. Mas dizem que automaticamente o outro número morre. Dizem, mas é bem provável que eu vou... Vá lá e tire. Do jeito que o Brasil é organizado. É verdade. É o estado do Rio de Janeiro, você já fica com medo. Nossa, não tem computador até hoje, os caras estão na ficha, né? É, é o papel. Puta merda. É o meu mesmo desde quando eu tirei, então. Não sei. Que bom, hein. É, eu tirei aqui em São Paulo, né? É, eu vou tirar de novo. E aí, meu, como é que estão aí essas coisas? Como é que foi a pandemia pra você, velho? Ah, foi ruim, né? Foi bem ruim, né? Uma bosta. É, horroroso. Eu achei que não ia durar tanto, tava todo mundo igual. Igual a galera, assim, achando que não ia durar muito, assim. Mas quando eu vi que ia dar merda, aí eu fui pra Belém. Então, os primeiros meses de pandemia mesmo, eu passei lá em casa. Muito bom, né? O The Noite parou. O The Noite parou. O The Noite parou pouco tempo até. Logo a gente começou a fazer digital, assim, em casa, por Zoom. E aí, mas aí eu conseguia fazer de Belém lá. Parou aqueles primeiros meses ali, uns dois, três meses de pandemia, parou. Então, eu fiquei lá em Belém. Aí foi bom que eu fiquei com a família lá. Fiquei na casa da minha mãe, do meu pai. Com a família, todo mundo de lá. Todo mundo lá de Belém. Todo mundo lá de Belém. E como é que você começou em Belém, irmão? Caralho. Óleo da bota. É, velho. É o óleo da bota. Óleo da bota. É o xerí da bota, você esfrega no xerizinho. Nossa. Isso é boa. Vocês já gravaram com ela lá, né? Já é. A gente já fez. Nossa, mano. Ela é demais. É uma fé que só fala putaria. Todo mundo adora. Ela é muito, ela é no ver o peso, né? Como é que foi? Bom, eu estava lá em Belém, né? Eu sempre gostei de comédia. Eu sempre gostava de tudo, assim. Desde moleque, tudo eu assistia. Tudo que tinha de comédia. Eu nem precisava ser engraçado. Só de falar que era, eu já me interessava, assim. Entendeu? E aí eu comecei a fazer vídeo. Eu fazia... Ganharam uma câmera digital lá na época. Então, a gente começou a filmar. E eu aprendi a editar lá no Movie Maker ainda, naquele tempo. Então, a gente ficava fazendo vídeo, fazendo qualquer coisa. Mas você e uns brothers? Eu e uns amigos meus. E uns amigos meus. E aí, os vídeos foram começando a melhorar um pouco. Pegou o Premiere, começou a fazer uns vídeos melhores. Uns clipezinhos, assim. Umas esquetes. Umas histórias. E eu via pânico toda hora, né? Aí, fissurado em pânico, assim. Da rádio, tudo. Eu via todo dia. Ia para a escola, escutando lá. Quando teve... Vocês faziam podcast em 2000, né? Que já tinha rádio gravado. Com imagem, né? Puta, ficava assistindo tudo. Buffering, buffering. Aí, eu perdia tudo. Mas, então, era naquele tempo. Então, tudo que eu queria gravar. Era esquete. Era paródia de programa de televisão. Fazia matéria tipo pânico. Vocês iam lá no Yamada. Não, eu ia direto. Eu ficava filmando lá. Cara, você é molequinho. É impressionante. Se você quer ver o Murilo Couto conhecendo a gente. É muito legal esse vídeo, cara. É muito legal esse vídeo. É muito legal. Eu não acredito. Murilo Couto conhecendo o pânico. Novinho. Você já causando pra caralho. Nossa. É muito legal aquele vídeo. Lá no Yamada. Vocês iam lá fazer os programas. Com o Mauro Kleber. Mauro Kleber. Amanhã. 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 Cinco horas. Conhecer. Cinco horas. A menininha. A menininha vai chegar aqui mais tarde. Ela vem. Olha toda a cara seca. Ela. Você não tem mais sotaque, né? Eu perdi muito sotaque. Porra pra caralho. Quando eu volto, eu fico tentando recuperar. Quando eu vejo que eu falo paulista. Meu. Meu, dá da hora. Aí eu fico com uma vergonha. Nossa, o que eu tô me tornando, velho? Bolsa. Eu fico tentando recuperar. E tem Yamada ainda, Murilo? É muito firme. Hã? Ainda existe o Yamada? Existe o shopping? É, Yamada fechou lá. Fechou. Acabou, mano. Era gigantesco, mano. Era gigante. Tomava conta de tudo. Não entrava nenhum mercado nacional lá. Era só Yamada e líder lá, né? E o Yamada... Acho que foi briga de irmão, né? Era família grande. Acho que foi mais isso. Mesmo do que falir mesmo a empresa, que era muito grande, né? Foi treta mesmo. Foi treta. Aí não existe mais, não. Mas... Bom, assistindo lá, fazendo tudo. Fazia esses vídeos. E comecei a fazer teatro também. Fazer... É... Um dos amigos do... Na verdade, alguns dos amigos desse vídeo, eles faziam teatro lá em Belém. Aí eu entrei na escola de teatro e comecei a fazer lá. Achando que eu ia virar um artista mesmo. Sério, né? Mas você queria fazer novela? Queria ser ator? Não, não, não. Eu gostava mais de comédia. O que eu queria fazer era comédia. As primeiras peças que eu fiz eram comédia. Mas aí ali na faculdade de teatro, a galera era, porra, cabeça pra caralho. Lia livro mesmo, olha. É. Os grandes autores, é. Aí fazia... Os pensadores. Os grandes pensadores do teatro Brest, né? Estão de Láviz. Nunca li uma porra no livro. Estão de Láviz. É uma cascata do caralho, né? Porra, me conversa a piada do caralho. Aí você vê os caras que estudam é pior do que os caras que não estudam. Porra, como é que é isso, velho? É isso mesmo. Não é? Os caras que estudam é só conversa. Aí eu li 500 mil livros. Pô, não sabe fazer bosta nenhuma, caralho. Caralho. Aí o cara que veio, nunca viu, nunca entrou no palco e arrebenta, arregaça lá. Então, mas aí eu tentava fingir. Eu tinha todos os livros. Tinha todos. Só não lia, mas eu ficava andando. Aí eu pegava umas palavras que eles usavam, assim. Aí eu tentava reproduzir. Mais chique, né? Mas é. É, pra ficar maneiro. Mas não rolou, não. A primeira peça que eu fiz era Lisistrata, do Aristófanes. Puta, que pariu. Primeiro autor de comédia da história, grego e tal. Aí eu, caralho, eu sou muito pica mesmo. Mas o meu personagem, eu fazia um viadinho da Praça É Nossa. Era assim, oi, meninas. E eu, cara, eu tô fazendo teatro grego. Peraí, me respeita. Mas a minha referência era Praça É Nossa, exorba total mesmo. E a galera, cara, o teatro grego é foda, hein, galera? Que maravilhoso. Nossa, era bem isso mesmo. Aí, fazendo só essas palhaçadas, assistindo tudo, tentando ver e editar. E também gostava muito de editar, ficar editando vídeo. O Rafinha fez um concurso de stand-up, uma época, né? O Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos fez um concurso de stand-up. Era o canal do Rafinha? Era o canal do Rafinha. Eu lembro. Tinha a página do Rafinha antes. Eu adorava a página do Rafinha. Que ele fazia os clipes, gostava. É, do Latino, que foi o que bombou. Isso, que foi no Pânico, teve o concurso do Pânico, o Festa no AP. Eu mandei clipe pra esse concurso do Pânico. Era um desses vídeos que a gente fazia. Eu mandei. Caralho, o Pânico vai fazer. Aí já fiz o clipe do Festa no AP e mandei. Mas sabe que você já ganhava um troco, irmão? Nada, não. Só sonho. Só sonho. Só fazendo pela diversão. Tinha nenhuma pretensão de trabalhar com isso, real. Tipo, eu fazia teatro por diversão e vídeo muito mais, entendeu? Tipo, eu tava lá em Belém. Quantos anos? É, não é ideia. Esses vídeos aí eram 16, 17, 18. Fase da punheta, né? Isso, isso aí mesmo. E eu bem calacei que lá em Belém é bem idiota mesmo. A fasezinha da punheta. Essa fase. Essa fase é foda, né? E dura, né? É longa. Não é, rapaz. Eu achei que era uma fase, mas... Você é daqueles que ficavam debaixo, eles não batem na pronta? Não, né? Ficaram na madrugada lá, não. Mas eu tô trabalhando, estudando muito aqui. Porra, tinha um amigo meu que batia a punheta no ônibus na volta. Porra, peraí, parça. No ônibus? No ônibus, velho, no ônibus, é meio dia. Não é meia-noite no ônibus, base. Meio dia, todo mundo em pé assim, né? E ele batia. Mas você pensa o quê no ônibus, cara? Nossa, é então. E o ônibus em São Paulo é diferente. Já não dá. Em Belém, meu amigo, o fedor que é, o suvaco. Véi, você sente o suvaco de três meses atrás. É um resquício. O banco 60 tem suor de bunda. Cara, não dá, não dá, mano. Ele olhava... E o cara ia lá e... Cara, só senhora. Sempre lá em Belém, todo ônibus tem uns caras meio sem olho, com a barriga aberta, que ele vai te pedir dinheiro. É verdade. O cara chega pra pedir dinheiro. Olha só, não tem olho. Ele dá um tapa assim, cai o olho. Fica só o buraco. E aí, quando ele vê que tu não vai dar dinheiro, ele vai chegando perto de ti. Olha aqui, ó. Ó, ó. Bem perdinho. Encosta no meu olho. Aí tu joga uma moeda no olho dele, assim. Porque tu não quer. É um cofre, né? Aí tu vai ficando com nojo. E meu amigo lá, batendo uma, né? Jogando dado. Nossa. Jogando dado. Olha o olho desse safado. Olha que buracão. Tá aí. Esse é um danado mesmo, hein? Puta. Aí, velho. Que bosta, velho. Mas eu não era assim, não. Eu era mais controlado. Só o banheiro mesmo. Que bom, que bom. É, não. Tinha uns amigos... Pô, eu vi o... É pesado mesmo. Uma vez, os caras viram um amigo comendo o ralo. Mas também nem é uma boa, porque muito no... O ralo? Os caras foram zoar. Tipo, ele tava tomando banho. Invadiram assim a cara dele. Vamos ver ele tomando banho. Zoar. O Pedro tá tomando banho. Aí, olharam a... Ele tava deitado no chão, assim, ó. No ralo. Pô, puta, banheiro gigante. Mandando no ralo, velho. Ficou o maior constrangimento. Porque a galera queria fazer bullying. Mas vamos zoar. Olharam assim. Ih, caralho. O cara tá comendo ralo. O cara tá no livro é muito avançado. Porra, mano. Vinha que é água quentinha. Mano, isso é que é isso. Esse ralo tá molhadinho aí. É isso, não. Esse ralo é danado mesmo. Aí ele... E a gente, caralho, não dá. Esse cara é brabo mesmo. Ele tá comendo no próprio chão, mano. Ele tá botando capeta pra mamar, né, velho? A gente ficou bem sem graça. Nunca comentou isso com ele. O Cristiano do Ralf. Qual é o nome dele? Cristiano... Não, o nome dele é melhor não, né? Não, mas é Sérgio. É melhor não, mas é Sérgio. É melhor não, mas é Sérgio. Porque o Cristiano do Ralf veio aqui, ele falou que se apaixonou pela bananeira. O Cristiano do Ralf, sabe? Ele fez um furinho, ele comia bananeira, mano. Comia direto. Falou que o peru vinha preto, porque ele dá uma noda da banana. Ai, velho. Não, mas comeu rala do caralho. Nossa, mas bananeira é fera também. Também, também é fera. Bananeira é maneiro, cara. Deve ter uns bichinhos dentro, ficar passeando assim na glândula. O que você comia, mamão? Eu não. Eu não. Você não falou que você botava no micro-ondas? Eu não. O renda tinha a técnica. Ah, é verdade, verdade. Nem botar essa cor em mim, não. Você comia o mamão, né, carioca? Não é o carioca, não. Eu não, é o carioca, não. O maluco que trabalhava com nós, ele botava o mamão... No micro-ondas. No micro-ondas fazia quentinho e molinho. Caralho. Mandava no mamão. Mano, que... Quando só tem gente louca. Caralho, mano. Que doente, velho. Eu vou comprar o mamão hoje. É bem morninho, né? Eu vou comer o ralo. Hoje eu como o ralo. Eu vou entrar hoje nos Instagram de ralo. Qual que é o mais sensual que tem a escurra, né? Porra, velho. Vou achar do meu formato de xoxó. Eu vou achar um do meu tamanho. Tem como botar uns cabelinhos no ralo? Eu sou meio old school. Puta que maravilha. Aonde que nós vamos chegar, velho? Nossa, muito rápido. Acabou de começar. Os negros já estão comendo o ralo, velho. Vai pra onde? Daqui a pouco, você imagine. Vai pra onde? Eu ia falar com o avô, meu avô comia porco. Mas eu achei melhor nem falar, né? Meu avô comia porco. Ele falava... É tipo lembranças do avô, sabe? De infância. Essa lembrança é legal. É, ele falava pra gente, olha, não tem mulher melhor que uma porquinha viciada. A porca me vê, ela já vai com o rabinho assim. Ela já me reconhece. Eu, porra, vô. Já vem dando ré, né, meu avô? Bacana, né, vô? Ai, caralho. Graças a Deus. Mas depois que o tio comeu o ralo, aí como que... É, não, aí... Não, é fase de moleque. Fase de moleque. Pois é, tava nessa aí. Tava nessa aí. Eu tava até tranquilo. Eu que falei de pueta de sacanagem. Eu tava até tranquilo até. Mas tinha os meus momentos. E aí... E aí... Rafinha mandou essa. Nossa, a primeira vez que eu vim pra São Paulo, nossa, foi pra fazer o Fátima Toledo, pra tu ver como eu tava focado nesse ator. Caralho. Caralho. Pô, ator pra caralho. Atima Toledo, tomar tapa na cara, chorar, essas coisas, mano. E aí eu entrando, querendo... Porra, entre piada e ator sério. A Fátima Toledo, ela botava nós pra chorar, ficava fazendo Kundalini, tu ficava 15 minutos fazendo assim, ó, batendo com o pau pra frente, assim, no vento, assim. Tipo, como se estivesse transando com o vento. Era uma meditação, chama Kundalini. Não sei. Era uma música pelado. Kundalini. É o Kundalini. 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 Isso. Aí, aí era esse aquecimento. Você ficava pelado? Não, não, não. De roupa. De roupa e dando uma chacoalhada. Isso, é. É como se fosse pra... Como é que era essa porra? Como é que era? Mano, era 15 minutos que tu ficava assim, ó. Ficava assim, ó. Desse jeito, assim. Raul Imaginário. 15 minutos, é. Eu achando que vai ser rápido, mas ela ficava, vai, mais, mais. Aí eu tava mal constrangido, assim. Eu nunca entendi. Imagina, imagina. Qual é o sentido dessa porra? Pô, eu tô aqui chacoalhando o ovo, cara. É, e aqui, ó. Até que, ó, cansado já. E ela nunca explicou o porquê? Não, não, não. Isso aí você tem que sentir, né? Isso aí é a arte, você tem que sentir. Então, tinha uns caras que começavam a gemer, e ficavam gemendo. Fazendo Kundalini, porra, estranho. O cara com o saco já suado, suava a calça dele. Eu, cara, será que ele tá percebendo isso? Porque é meio chato, não tá? Não é esse clima? O cara vai gozar do vento. O cara não tá se ligando, né, porra? Não, era meio estranho, mas aí tapa na cara. Ficava, sua mãe vai morrer agora, sua mãe vai morrer agora. E você chorava muito. Então, tava nessa onda. E aí eu fui assistir o Rafinha, porque eu queria perguntar sobre a página do Rafinha. Queria perguntar uma coisa de edição. Nem queria ver o stand-up. Queria só perguntar, como é que tu faz chroma key? Aí eu fui ver o Clube da Comédia nesse dia. Aí eu assisti eles ao vivo lá, já me deu uma vontade de fazer stand-up. Mas, Moinho, tu veio pra cá, loucão, sem grana. Como é que você veio pra São Paulo, irmão? Você encarou, falou, eu vou, mano, tchau. Quando eu me mudei mesmo, foi quando eu entrei na Malhação. Aí eu me mudei de verdade. Sim, sim, sim. Aí pra São Paulo, aí eu tava morando no Rio. A primeira vez, quando esse comecinho teve. Não, esse eu vim pra fazer curso da Fátima Toledo mesmo. Tipo, eu nem tava nessa. Aí falei com o Rafinha e depois eu vim, depois que eu vim pra São Paulo de novo, eu fiz o concurso do Rafinha, que ele abriu o stand-up. Aí eu ganhei esse concurso, tava eu e o Nando Viana, foi pra final, eu e o Nando Viana. Ganhei esse concurso, que era fazer stand-up em casa. Uma cagada assim. E aí eu voltei e fiquei fazendo stand-up em Belém. Aí quando a gente fez esse concurso, eu voltei meio empolgado, tava abrindo no mesmo tempo uma casa de comédia em Belém. E a gente começou a fazer lá com o Em Pé na Rede, foi quando a gente criou esse grupo. Caralho. E aí, fazendo lá, eu vim pra São Paulo pedindo mesmo pra fazer show, entendeu? Open mic, tipo Orkut lá. E todos os grupos que existiam, ó, sou de Belém, tô fazendo stand-up, tem como abrir três minutos aí. Aí foi, vim passar uma semana, ficava correndo de um show pro outro, porque eu fazendo três minutos em cada show, nesse esquema. E aí foi onde eu conheci o Morgado também, o Danilo, foi nesse dia. O Danilo era do Comédia? O Danilo, ele era do Clube da Comédia, que era o Foda, mas nesse eu não fiz open mic, que era difícil esse grupo. Você não tinha muita gente. É, não dava pra chegar nesse. É, você já não quer sentar na janela, né? Não dá. Aí você ia assistir, você vai, você assiste, né? Aí, mas o Danilo tinha outro grupo na época que era, meu Deus, era, caralho, esqueci o nome, Comédia, esqueci o nome, que era com o Rogério Morgado, com o Ramachi, com o Maurício Meirelles, acho que eram os quatro, pô, esqueci o nome do lugar, Corleone, era no Corleone Bar. Também uns caras bons. Muito bom, o grupo era muito bom. Mas nenhum era famoso ainda. Sim, sim, sim. Era tudo no começo. E a galera era muito boa. Então o Morgado me respondeu, o Morgado me botou lá pra fazer open mic, e aí eu conheci o Danilo nesse dia. E aí ele, sei lá, ele lembrou de mim que ele me chamou de novo pra fazer teste pro Agora é Tarde, um ano depois, entendeu? Dois anos depois, ele me chamou pra fazer teste pro Agora é Tarde. Legal, cara. Mas a primeira vez pra São Paulo foi isso, foi pedindo pra fazer open mic, pedindo pra fazer show em show. Fui pro Rio de Janeiro também, fiz o Comédia em Pé também nessa. Ah, vou fazer aí. E aí o Comédia em Pé ia ter um comediante de stand-up na Malhação nesse ano. A mulher do Claudio Torres Gonzaga tava escrevendo Malhação nesse ano. Então ele fez um apanhadão lá de todos os comediantes que estavam mesmo na faixa etária ali. E aí eu entrei no teste da Malhação e passei nesse teste. Que legal. Claudio Torres. Claudio Torres, né? Claudio Torres, porra. Grande roteirista. É absurdo, pô. Então aí depois quando eu entrei na Malhação eu fiquei uns dois anos no Comédia em Pé, assim, fazendo show com eles. Aí é a melhor faculdade do mundo. Do Claudio Torres, Gonzaga, tem uma piada muito boa esse cara. Que ele foi no Pânico, que ele contou, acho que é esse no Pânico, Bola. Que ele fala do drama do avião. Que ele entra no avião, ele olha as pessoas que estão no voo, aí ele senta e se essa porra cai. Tu joga isso? É boa essa piada, né? É muito boa. Que ele fala assim, caralho, que merda, ó. Se esse avião cair, acho que eu sou o cara mais famoso aqui. Tipo, se eu morrer, Claudio Torres, Gonzaga, vai sair no Jornal Nacional. Do nada entra o Kleber Bambam no voo, ele fica puto. Vou perder minha nota pro Kleber Bambam. O Kleber Bambam vai ter uma foto desse tamanho. O Brasil chora a perda de Kleber Bambam. Ele é a boneca de lata como o Jana. E o Cláudio só a notinha de Ana P. Também estava no voo o Cláudio e o Cláudio Gonzaga. Caralho. É muito bom. O Cláudio é demais, pô. E o Comédio Império, o único grupo do Brasil que se assistia. Então, todo mundo, quando todo mundo estava fazendo ali, a gente sentava na plateia na primeira fila e ficava vendo. Então, eu estava lá com o Cláudio, com o Paulo Carvalho, o Fernando Caruso, o Porchat e o Léo Lins me assistindo todo dia, mano. Aí eles terminavam, eu dava ideia... Você conheceu o Léo aí? O Léo aí, ele já era do Comédio Império nesse tempo. Então, a gente já está junto desse tempo aí, o Léo, né? Desde 2009. O Léo é um grande redator também. Absurdo. O Léo, qualquer tema que você dá... É porque agora ele está no humor negro, mas antes não era isso. Era qualquer tema que ele pegue, ele vai fazer 15 minutos de piada muito foda que tu nunca imaginou. É assustador mesmo. Muito foda. Aí tu foi para a Malhação. Quanto tempo? Você ficou quanto tempo na Malhação? Acho que foi um ano, dez meses. Não deu certo. Não rolou tanto, né? Não foi muito, né? Não te chamaram mais para nada. É, nunca mais voltou. Aí era aquela... Não, a Malhação agora vai tentar dar aquela reerguida. Aí quando você vê que todo mundo foi demitido na primeira temporada, acho que não reerguiu, né? Foda, não deu. Não deu certo. Só ficou o Filk. Não deu a reerguida. Só ficou o Filk. É, era com o Filk a Malhação. Era eu e o Filk lá. Aí eu nem entendi porque me chamaram para fazer o papel de comediante. Aí viram o meu teste, aí me ligaram para falar que eu ia ser o cara mal da escola que não aceita a brincadeira e que faz jiu-jitsu. Aí eu... Caramba! Olha, vocês viram minha foto aí? Vocês têm certeza? Mas aí você quer perguntar do teu perfil, cara? Claro que não. Eu questionei a mulher, eu falei... O cara mal da escola que faz jiu-jitsu. Eu falei, olha, moça, ninguém nunca teve medo de mim na vida. Eu nunca briguei. Eu apanhei sem entrar. É, não tem como. Deixa para o Cauã Raymond fazer, né? Deve ter alguém maior aí, mais assustador, com certeza. Ela falou, não, eu estou vendo aqui é você mesmo. E aí era eu mesmo, botaram mais espuma em mim, assim, entendeu? Ah, você tinha uns enchimentos. E aí gravava em janeiro, no Rio de Janeiro. Friozinho. Meio dia. Nossa, bom demais. Parecia o ônibus de Belém agora. Exatamente. Eu senti o apunho do ônibus. Suando na virilha, né? Assim, ó. Nossa, velho. Nossa, velho. Muito bom, muito bom. Aí eu não parecia nem que eu era forte, só parecia que eu já não tenho pescoço. Meu ombro ficava aqui, assim, ó. O corcunda de Notre Dame chegou na escola. Não ficou maneiro, não. Logo, logo, eles perceberam que não ia ameaçar e eu virei comediante, entendeu? Boa. Como o jiu-jitsu não vai dar certo. Vamos já dar a dica para o pessoal que está do outro lado? Opa. Importantíssima. Para você que está sem objetivo. Está sem objetivo na sua vida. Tem um computador, gosta de mexer com informática? Quem? Bola tem uma dica. Eu tenho uma dica boa. Manda aí para a galera, boletar. Kenzie Academy, rapaziada. É isso aí. É? Kenzie Academy. É uma dica fantástica que eu tenho para você. Fantástica. Por quê? Você vai fazer o curso para a profissão do presente, não é do futuro. Ah, mais para frente. Não, já estão precisando desesperadamente de programador. É isso aí. Então você vai fazer esse curso, é sensacional. É um dos melhores cursos do mundo, tá? Você vai ter até 12 meses, você vai se formar. É isso aí. É isso aí. Ó, 98% dos alunos que se formam, em menos de um mês já estão empregados. Exatamente. Então você está sem grana, mas tem o sonho de trabalhar com informática, o mercado está bombando. O mercado de programação está assim, ó. Várias empresas precisando de programador. Então a Kenzie prepara você para o mercado de trabalho. Em um ano, né, Bola? Em um ano, 12 meses. Em 98% da galera que faz o curso na Kenzie... Em menos de um mês já está empregado. E você vai falar, pô, eu não tenho grana para fazer o curso. É. Não precisa ter grana agora. Como é que faz? Você não precisa ter grana agora. Paga depois. Depois você paga. Quando você estiver empregado, ganhando de 3 mil reais para cima, você começa a pagar seu curso. Ganhando a partir de 3 mil reais no emprego, que a Kenzie vai arrumar para você. É isso aí. É louco. E aí você começa a pagar o curso. Então os caras são geniais. A Kenzie Academy é genial, cara. Então aproveita. Está aqui, ó. QR Code está na tela. É isso aí. Já pau. Já dá aquela clicada com o teu celular. É isso aí. Que é sensacional o que a Kenzie vai fazer por você. É uma dica para você que está aí. Sem objetivo. Sem trampo. O mercado precisa de você. Você gosta de computador? Aproveite essa oportunidade. QR Code na tela. Lá tem uma página com tudo. Na descrição desse canal, desse vídeo também, tem todas as informações para você saber direitinho, para você já ingressar no curso e logo depois do mercado de trabalho. Quem sabe em dezembro do ano que vem você já começa a trabalhar. Já está empregado e ganhando a partir de 3 mil reais. Olha que beleza. Aí você começa a pagar a Kenzie. É isso aí. Fechou? Vai na nossa que você vai se dar bem. Detalhe, é um método americano. É chique. Top. É muito top. Vai lá. Quer recorde e leia tudo sobre a Kenzie Academy. Está um pouco perdido? Já vai arrumar seu emprego e ganhar sua grana, meu amigo. Não dependa de ninguém. Dependa de você. Mandou bem, Carica. Valeu, Kenzie. A carne dela. Isso aí não tem... Escreva-se agora. Programador, né? O cara tem que ser programador hoje. Não tem muito o que fazer. Ficar a ser advogado. Meu irmão, roubou. Já lê todas as leis. Já te responde. Já era advogado, mano. Médico. Fudeu, né? Você vê o médico hoje. Ah, o médico está foda. O médico está no TikTok lá. Dor de cabeça. Dor nos olhos. É enxaqueca. Dor na bunda, né? Meu irmão, você vai ser médico, você vai ser uma blogueira, no final das contas. Desiste. Cara, isso é estranho, né? É, está absurdo. Todas as profissões... Esse médico... Porra, como é que é o... Corretor de imóveis. Você quer um apartamento? Não sei o que é. Cinco sinais que seu apartamento está caro. Aí fica, porra, velho. Você é um trabalhador. Você tem 60 anos. Caralho, você vê um engenheiro. Faça a tua casa. Coitou bem da hora. Mas faz mesmo. Porra, dançando. É verdade. É feio. Não dá, não. Eu acho que o único cara no mundo que não tem TikTok sou eu. Não tem, não, porra. Não tenho, não tem. Vale a pena, viu, velho? Vale a pena. É bom demais. Você dança no TikTok também? Isso é o quê? Já dançou no TikTok também? Eu já dancei. É mó vergonha. É mesmo? Isso eu não me orgulho, não. Isso eu não tenho medo, cara. Mas... Mas eu estou lá, ó. Todo tem que estar lá. Engajamento. Eu quero engajar. Eu quero engajar. Me chama, GK. Quero ir para a Farol. Você vai para a Farol, bota da GK? Que pariu, meu amor. Ou não foi convidado? Claro que não. Meu TikTok está de bom. Está brabo, né, cara? Me falaram hoje disso aí. Eu nem sabia que merda era essa. Eu também não. É, quando eu vi primeiro dia. Aí me contaram hoje, eu falei que porra é essa, velho? O Alok vai tocar na aniversária. O bicho está pegando, irmão. Cara, não. É muita festa. É hospedagem primeira linha, assim, ó. Na frente da praia. É todo mundo lá, bebida demais. Todo mundo pegando a Viih Tube, um atrás do outro. Eu não sei se já faz parte do convite, mas eu não sei, tipo, é bebida liberada, é show do Alok e Viih Tube. Já faz. Está tipo um reality show, né? Está todo mundo. Diz que está impressionante, cara. Diz que está impressionante. Está bem foda. A única dificuldade é aguentar a GK, né? Ela fala, ela conversa, te marca. Mas, mano... Te marca. Mas está mameiro, velho. Está parecendo um navio essa porra. Eu falei, cara, para essas porras não me chamam, velho. É. Está parecendo um navio. Ah, não. Não chama a nós, caralho. Sabe que paga até passagem aérea? Diz que paga passagem, hospedagem, cachaça e tudo. Tudo, é. Você tem uma puta casa, os quartinhos, caralho. Casa não, é do Marina, não é? É, no Hotel Labrabo, é. Diz que é o hotel, o bicho pegando. É o Hotel Marina em Fortaleza? Deve ser, deve ser. E o bicho pegando, cara. Acho que é o Hotel Marina em Fortaleza. Maravilhões no aniversário dele. No Beach Park? É no Beach Park. Eu não sei onde é. No Beach Park o negócio? Ah, pode ser, mano. Eu não sei onde é, mas diz que o bicho está pegando o brabo. Pegando mesmo. E é o quê? Uma semana de festa? Como é que é? Foram três dias, pelo que eu vi. Três dias de festa. Três dias? Estou acompanhando direto. Eu não faço nada. Eu fico só vendo farofa da GK. A gente foi almoçar. Eu não faço porra nenhuma. Fico lá. Olha, quem está na farofa hoje? Aí você vê os artistas bêbados caindo no chão. Doutora Deolane. Doutora Deolane, que isso aí você falou a verdade. Essa é a minha advogada preferida no Brasil. Diz que a turma dorme agarrada na grade, né, meu? Porra de juiz morro. Meu irmão, advogada Deolane. Aí você falou de lei. Brinca, brinca. Ninguém brinca, não esquece. Você chega no tribunal com a Deolane. Cara, até a juíza vai tirar foto. Você já ganhou a causa. Vai. Vale, mano. A mãe está um. A mãe está um. Doutora Deolane, minha advogada. Já vai a juíza e fala assim. Vamos começar. Você poderia fazer uma selfie? Sem me marcar, tá ganho o caso. Cara, imagina você com a Deolane e o Moro sendo um juiz. Eu vou começar o processo, doutora Deolane. Ah, gosto muito do seu arroba. Me segue de volta, me segue de volta. Nossa, eu adoro a doutora Deolane. Doutora Deolane, que fenômeno é esse? Não dá pra entender, né, velho? O que que entenda? Não dá, não dá. Caralho, eu queria entender também. Eu não sei. Morreu o cara, ela veio de uma tragédia. O marido dela. Ela veio de uma tragédia horrorosa, caralho. O marido dela. Ela veio de uma tragédia. Isso, é o MC Kevin, é. Ela veio de uma tragédia horrorosa. E eu sou fãzão do MC Kevin. Fiquei, porra, mal demais. Eu adorava o MC Kevin. E aí ela ficou mais famosa que o MC Kevin, porra. Ele não era desse jeito, não. Ela está tipo... Ela tem o baile dela, o baile da Deolane. Ela fez o festival dele. Saiba, dizem, né, que o cara ficou com medo dela e se pendurou. É, a história é essa, né? Quer dizer, ele quis dar uma fugida, que ela estava chegando. Ela chega e ela deve ser braba. Acho que ela botava ele na linha. Ele é loucão e ela botava ali. Ixi, ela está chegando. E dizem que foi trollagem também, que ela não estava realmente vindo. Meu Deus, essa história é tão grande. É bizarro isso aí, né? Eu vi um monte de história, mas eu não entendi qual é o final. Exatamente. Também aí o juiz define o que foi. Como é que o juiz sabe, porra nenhuma, quem estava lá, né? Mas a Deolane está no hype. Está bem demais, mano. Caralho. Só sabe a ela. Ela é fora mesmo. Eu estou sendo processada e eu vou chamar ela, ver se ela me ajuda aí, mano. Você está sendo... Tem algumas coisas? Você está com uma tendência? Está rolando hoje, ó. Puta, eu fico triste, velho. Mas você sabe por quê, né? Eu fico triste pra caramba. É porque você está fazendo sucesso, velho. Será que é isso? Lógico. Lógico. Tudo que você faz sucesso... Nego não bate em cachorro morto, irmão. É, né? Não bate. Tudo que você faz sucesso, a galera... A galera... A galera te processa, cara. Eu não sei. Porque eu não lido bem, não, né? Mas está com um só ou não? Está com um só ou tem um? Não, tem alguns. Já tem uns. Já tem uns que já perdeu. Tem uns que estão chegando. Tem uns que ele já vê e fala, esse é que você vai perder também, hein? Aí eu... Já vou fazer aquela tristecida, né? Puta, que pariu. Mas eu não... Eu fico triste, pô. Fico preocupado pra caramba. Eu pego uns processos bestas. Mas também não gosto, cara. É, eu não gosto, não. Vocês têm muito, não? Tem? Eu, graças a Deus, eu tive dois. Mas resolvi tudo certinho. Mas um que eu nem estava, pra você ver. Nossa, mas... Mas nem que eu falava em pânico, era Bola e Emílio. Ai, carai. E tu tomava do... Tomava de... Tomava pelo nome. Tomava de... Pânico, é. Enfim. Agora, você sabe o que é triste? Saber que você faz uma piada, toma processo, sabe assim? Hoje eu vi um vídeo de uma menina, não vou citar nomes, mas bem menor de idade. Não é menor, é bem menor. E cantando essas músicas de funk no... Na rede social aí. Nas redes sociais aí. Sim, sim. E falando, ah, não sei o que, da minha buceta. Eu falei, cara... Caralho. Você tá entendendo? A molecada não tá nem entendendo muito. O negócio tá tão aberto. É muito. É preocupante, cara. Porque falam, nossa, a TV nos anos 90 era um absurdo. A TV filmava bunda, botava as mulheres. A banheira do Gugu era um absurdo. Aí você vê hoje as menores de idade fazendo pior no TikTok. Pelo menos era a maior de idade ali na banheira do Gugu. Você vê no TikTok, duas da tarde, uma hora. Não, mas não é só o TikTok não, é geral. É em todas as redes. Todas. É geral. Cada vez mais pelada e cada vez mais tranquila. E o que fala? As músicas falam as atrocidades. As letras. Barbaridade. 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 Eu falei, outro dia eu tava... Eu fui levar o... O Pete, dar uma banda do Aguinaldo, dar um rolê na rua, o cachorrinho, pá. Bicho, eu tô andando aí de longe. Ô, meu pau, pega no meu pau. Pega, oi, pega no pau. E o cara, que porra é essa, velho? É, 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 é arte. É arte. O que que é arte? Pega no meu pau. Olha que eu olhei pra trás, juro, vindo três meninas, dois caras, mas menina. Dois menininhos, com o cacaxinho assim no ombro. E ouvindo a porra do funk, o pau, pega no meu pau. Ai, oi, baixa, senta, pega, oi. O que é isso, cara? Senta novinha é poesia. O que é isso? É o Caetano Veloso, é o contemporâneo, né? Senta novinha, roda na pica, é tudo isso aí. Porra de música é essa? Ih, eu não posso lhe falar porque eu gosto pra caramba. Eu adoro, eu ouço, eu não ouço, arrebentou. Senta, senta, senta mesmo. Não é muito minha praia, não. É, não gosto. Mas todas as músicas, eu consegui, hoje eu gosto muito. Por que, Murilo? Porque todas as músicas, todas, eu fico, eu comecei a ver, eu vou fazer uma pesquisa, eu acho. Teu filho não gosta, né? Teu filho tava na idade de curtir uns funk bravos, né? Mas ele gosta, ele curte, ele curte mais trap, rap, hip hop, mais esses funk que senta novinha, ele ainda não entra. Na minha frente não, os amigos, os amigos, a putaria rola em bolos. É muito divertido, pô. É muito divertido se eu ouvir isso, moleque. Mas, porra, postando? Não dá. Não. Melhor não. Postando não dá. Mas o que eu quero... Por que que é? São as palavras pra formar um sucesso hoje. Senta, Kika, Kika, né? Todas tem, todas. Novinha, a novinha envolve, senta, tem que ter. Aí você... Opa, ok, check. O que mais? Dá aquela agachadinha. Tem sempre... Agachadinha é o tchan. Agachadinha é muito leve, pode ser agachada pra pegar o negócio. Tem que ser direto mesmo. Senta. É, mama, tem mama também bacana. Mama... Mama também? Mama, mama. Não é da Itália, é mama. É mama minha. É mama minha. O senta é o tchan também, cara. É, o senta é... Desde o tchan. Segura o tchan. É que antes eles deixavam no... Ah, o que será que eles vão falar? Depois de nove meses você me... Era meio cobertinho, Agora, mano, senta no meu palmo, engole a minha porra. Não tem conversa, não. Não. Quer leite? Ah, isso que é legal demais, é leite na cara. Tem umas que é assim, né? Joga leite na minha cara e fica as minas dançando enquanto ela fala de leite na minha cara, publicidade. E esse esmalte, caralho, mas peraí. Que isso? Caralho, que que é isso? É cor de pérola. Que pariu, velho. É o novo a cor, branco pérola. Puta que pariu. Caralho, mano, esmalte e o suco de bebê. Esse aqui, nossa, esse aqui, tipo, porra, velho, é surreal, esmalte cor de leite, Puta que pariu. É bom, e eu fico, porra, por que falar? Tinha isso, né? Não, mas a sexualização do corpo da mulher, o empoderamento feminino, tem essa briga assim, não, os homens ficam sexualizando o corpo da mulher, a gente precisa do empoderamento feminino. Aí as mulheres ficaram empoderadas e elas ficaram mais peladas e com a câmera mais dentro da bunda. Então, porra, por que que não empoderaram logo antes, né? Se eu sabia que ia pro mesmo rumo, caralho, tem o mesmo rumo, cara. O caminho é o mesmo, né? É o mesmo, é por que? Caraca. É audiência, né? A galera quer ver putaria mesmo. Mas eu tava vendo esses dias, eu não vou citar nomes, um cara que eu sigo na gente, eu saio, galera, esse é meu novo hit. Aí eu só vendo, né? Vem na envolvência e senta na mamada. Eu falo, que isso? Cara, senta na mamada. Eu falei, caralho. E o cara canta e pá, envolvente, dá sentada na mamada. Eu falei, não, e daqui a pouco você pega a tua filha escutando o bagulho, você fala, que porra é essa? Mas ela já deve estar ouvindo. Cantando Felizona com todas as amigas. Sim, porque é sucesso, é uma coisa que tá aí, bicho. A turma gosta. Não tem o que fazer. Não tem o que você fazer, cara. eles nem tão falando exatamente de putaria. Tão falando em putaria, mas tão só curtindo música, brincadeira mesmo. E pode não entender nem o que tá acontecendo na letra, mas vai cantar. Na nossa época, que eu acho que não era a tua, a minha do bola, o cara que mais cantava putaria era o Léo Jaime. Ah, ele tinha. Com certeza. Era o Léo Jaime, não era? Com certeza. Que eu sou o garotão do Piru Grandão, né? Solange, né? Tinha umas músicas. O Léo Jaime era só música de putaria. O Léo Jaime é meio o precursor do Proibidão. Caralho, legal, hein? Porra, Sônia, não fica me excitando que eu tô de sunga. Porra, o cara já cantava isso. Muito boa, porra, muito boa. mas não chegava perto, né? Não, ele mandava. O garotão do Piru Grandão, o garotão do Piru Grandão. E todo mundo quer ouvir, né? Muito boa, divertido, mas é que tinha gravadora, né? Pra uma música tocar na rádio, pra uma música gravar um disco, ela tem que ser aprovada por um executivo. O nego fazia na casa dele e tocava. Porra, no dia de domingo, ele tinha essa música, não sei o que, no domingo. Ah, mas depois até mamonas. Ah, lembrei. Como é que é? Você vai de carro pra escola, e eu só vou a pé. Você tem amigos à beça, e eu só tenho o Zé, pra consolar. Nas tardes de domingo, olha pra onde é de novo. Ah, olha aí, sempre presente na poesia. Tá vendo? A poesia. É, tem a ver com rejeição, né? Com umas musiquinhas mais... Mamonas também. Mamonas tinha muitas, Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. E essa aí eu entendi, dez anos depois. Eu sempre cantei, nunca entendi. Ah, tá comendo... Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Eu sei, mas ainda tem um duplo sentido. Por isso que eu prefiro as cabritas. Pronto, as cabritas são mais altas. Cabrita é mais altinha. E tem seios, né? Exatamente. As bolas nas costas do camelo também. Do camelo. Não pegava. Nada disso eu entendia, véi. E aí, ó, como é que faz? E aí, quem que não entende? Senta na minha pica. Será que fica... O que será que ele quis dizer que senta na minha pica? Senta na minha pica. Não tem como ser mais explícito. Ai, o que será? Tem uma que eu gosto muito. Vem dar uma mamada novinha. Ai, o que será? O que será que ele quis dizer? Vamos interpretar. Ainda querem o Rouanet. Caralho, véi. Pô, é cultura, né? É cultura do povo. Eu quero apoio. Já começa com o cu, cara. Cu, cu, cultura. Pega no meu cu. Aí. Cultural, cara. Hoje é complicado, cara. Tem um que eu gosto, que é o Abote. Tem uma música dele legal também, que é... Sei que tu adora piroca. E ele canta bem lindo, assim. Me mama na cantina da escola. Ai, que boiça. Na escola, né? Nem na faculdade. Sim, sim, sim. Quer dizer, sei que tua amiga adora. Tua mãe quer ser minha sogra. E ele canta com uma voz bem fininha no autotune. Nossa, fica tão lindo. Um gringo que ouve e fala, nossa, mas é uma música. Que melodia, não entende a letra, né? E vem mamar minha piroca na escola. E vem mamar minha piroca. Na escola. Aí, depois, ele lançou uma outra música, que é... que ele descobriu que ele foi pai, por causa dessa mamada na escola. Aí, eu vou ser o pai. Mostra o bebezinho, esse cara é bom demais. Errou de boca. engravidou pela mamada. Esse cara é bravo mesmo. É bravo mesmo. Esse é bravo. Esse é único no mundo, cara. Pura garganta. Esse é único no mundo, irmão. Jesus, amado. Mas, meu irmão, voltando a falar desse tempo que você ficou sem fazer show, né? Porque a pandemia realmente castigou o palco. Eu não tenho forças para voltar para o palco. Estou sim. Ah, tu ainda não voltou? Não. Não, tem que voltar, carioca. Tem que voltar. A galera está animada demais. Está querendo, está querendo. Querendo, então, ano passado mesmo, estava reduzida a porcentagem, mas a galera que estava lá, fazia valer, mano. Porque a galera estava muito afim de assistir o show. Ainda está assim o teatro? Está 100%, agora já está 100%. Com máscara para enfermeiro ainda? Com máscara, com máscara. Para enfermeiro, para esse show para enfermeiro. É, então, é isso, claro, que você está vendo aquela sensação de morte. É o auditório do hospital, caralho. É, isso aí mesmo. Não dá, risada bafa, a galera fica rindo, mas sentindo o próprio bafo, aí já fica triste. Tem que ir, dependendo do teatro, assim, tem uns teatros que são mais chálios. Tem uns teatros que a galera já não está nem aí, já pega a pipoca, já tira, foda-se, queixa todo mundo. A pipoca é o álibi para poder tirar, e um copo de refrigerante. A pipoca já acabou desde o começo do show, ele está lá segurando a sacola vazia assim. É, do Diego Portugal, que é um bar com palco, então a turma senta. O Come de Sampa. Esse é um vagabundo mesmo. Ele falou que é legal, que você senta, pede a garrafinha, bebe, come e vê o show, Essa do Come de Sampa foi um dos golpes mais geniais da pandemia, que era um teatro, ele botou uma mesa lá e falou, é um bar, abre. Aí, beleza. Está lá, 400 pessoas. Não, mas é um bar aqui, gente, pode beber, todo mundo junto, maravilhoso. É o melhor show de São Paulo, hoje é o melhor show, Come de Sampa, mano. Você chegou a fazer o show de carro, drive-in, fez drive-in, puta, todo mundo. Que ideia horrível, vai servir o desespero, não, buzina que vai ser legal. Você fica uma hora lá, passando uma puta vergonha, todo mundo te olhando com uma cara de merda. Até o cinema, beleza. É, porque... Eu ia moleque em drive-in com o meu pai, que tinha, você botava o sonzinho no carro. cinema pra quê? Beleza. nossa, é muito, já manda uma. Não, é com a menininha, Isso, vai, é sendo aqui, com a mama. Vai lá. Agora, um show de humor, drive-in é pra pegação, né? É, então. Não tinha dinheiro pra motel, vai no drive-in, sei lá. Pra mim, drive-in, então, drive-in que na minha cabeça. tinha matinê, tinha, eu ia ver com o meu pai ver desenho. Mas aí não tinha Netflix, caralho. Não, não tinha nada. Eu nunca vi. Na Alemã tinha TV, caralho. Cinema no drive-in, pra mim, drive-in era só nome de motel. É. Barato mesmo, era isso. Aí depois, ah, não, era. Depois de você conhecer a Dianópolis, você mudou de ideia. nada. Mais fácil de armar. Mas, pô, você fazer show com a turma dentro do carro. É muito ruim, porque a galera até tenta rir, mas não dá pra escutar. Um monte de gente falou que fez e achou uma bosta. Todo mundo achou ruim, né? Todo mundo achou ruim. Então, o que a gente viu que dava pra fazer, em vez de se estendar, você bota três comediantes, dois, quatro, e fica conversando. Que um ri do outro, não fica aquele vazio tão grande, fica uma conversa, não fica uma pessoa sozinha falando meio que pra ninguém, pros Transformers ali. Mas isso pelo menos deu um turu pra você, né, irmão? É, deu, deu. Transformer. É, não. Aí, você compensou, né? Tava um tempão sem fazer show, você tira uns ali, né? Você tira uns truco. Você tira uns truco. Lembra do Carros? Do Carros, né? Nossa, como é o Mack? Esqueci o nome do... Aí ficava buzinando. McQueen. Muito McQueen. Aí a galera buzinava. Luizinha ali. Aí, a buzina, a gente ainda tinha essa impressão, né? Que o cara tava achando bom, tava achando graça. Tô se engana ali, pra conseguir... Mais tempo ficar. Aí o cara buzina, tu acha bom. Eu fiz em Salvador, com buzina. Aí todo mundo buzinava. Achei que ia ser uma merda. Bom, só foi horrível. Só não foi tão ruim. Saí com um saldo até positivo. Aí fiz em São Paulo. O Léo Lins tinha ido uma semana passada. Fez o diabo lá. Falou de tudo que não podia. Entendeu? Buzinaram pra caralho. Proibiram buzina. Aí eu fui na semana depois. Ó, não pode buzina. Agora é só luz. Aí foi um vazio real. Lógico, né, meu? Uma hora e vinte, só na luzinha, assim. O bagulho já é ruim, ainda proibiram a buzina. Ai, você tá de sacanagem. Era a única coisa que a gente tinha. Não, não pode buzina aqui. Caralho, não pode rir também. Entendi. Aí foi muito ruim. Esse aí não valia a pena, não. Mas esse carioca tem que voltar, pô. Você não fez, né, Carica, nenhum desses, né? Nem com alguém. Não, eu não. Até porque eu perdi meu pai, então me deu uma... Não dá, Paulo. Me deu uma... Como é que eu posso dizer, assim? Uma preocupação mesmo, do tipo, cara, teatro é uma coisa fechada, é uma coisa que a galera tá próxima. E eu não tô afim de ficar fazendo um show com as pessoas não à vontade de estar seguras de estar perto umas das outras. É. Esse é meu maior... Essa sensação aí já quebra toda a comédia, né? Imagina, você tá lá fazendo show, o cara tá lá, vai que tá uma senhorinha, meu show vai muitas senhorinhas, aí elas vão lá, sei lá, não sei, eu fico com medo de ser responsável por alguma merda. É, mesmo. Sabe, fica mal, assim, que a puta pessoa foi lá e... É, eu fui bem responsável, sabe, eu fiz pra caralho. Eu fui bem responsável. Tinha a senhora, eu tirava a máscara... Bora, senhora, vamos pra cima, a bagulha é festa. Vamos. Vamos lá. Vamos vomitar em você, vamos lá. Quer curtir. Tu fez um especial pra Globoplay nesse caminho aí. Porra, bicha, ano passado, ano passado eu fiz, e aí, olha aí, falando de irresponsabilidade, tava naquele clima ali, os teatros, não sei o quê, não podia fazer. Pô, vamos fazer um show como se fosse meio clandestino, assim, né? Aí eu peguei uma fábrica de cimento lá na casa do cacete, entende? Desativada, montei um palco, as luzes, levei um monte de cadeira, levei a galera de van, e a gente fez num lugar muito errado, muito ruim, assim, muito esquisito, mas só pra manter aquele clima de fim do mundo, assim, sabe? Então a galera chegou, meio, pô, covid, será? Uma turma de máscara, tudo? De máscara, tudo de máscara, álcool gel pra todo lado, né? Mas viram que não tinha risco de corona, porque lá tinha cobra, tinha escorpião, tinha buraco, isso, você vai morrer por outras paradas, é, não, corona mata em 15 dias, doença de chagas, é, então, mas foi maneiro esse show aí, foi bem legal, só que, aí esse ano eu gravei outro, acabei de gravar outro, tava até semana passada editando lá, agoniado, e vai pro Globoplay de novo agora. Vai fazer a segunda? Vai entrar a segunda no Globoplay. Ó, fechou a segunda? Maneiro, tá vendo? Quando estreia, irmão? É, estreia agora, em dezembro, qualquer dia agora, já tá lá, só falta, é, eu não sei o dia, era pra ser dia 5, mas eu demorei a mandar, editei lá, e bom, a hora que entrar no sistema, entra. Então, pra quem assina Globoplay, como é que é o nome desse show? Acho que é 2021 mesmo, ano passado foi 2020, esse ano foi 2021, eu não quero enrolar, ano que vem, 2022. E esse é o especial de fim de ano, que eu vou, bom, eu tô fazendo ano passado, fazer esse ano, entendeu? Eu quero ser o novo Roberto Carlos, show do Globoplay de fim de ano, todo ano tá garantido, esse ano já me vesti de terna azul, entendeu? Já taquei flor nas veias que tava na plateia, então já foi essa pegada do show aí, terninho, especial de fim de ano, Roberto Carlos. Tava mais chique. Dei aquela mancadinha, foi maneiro mesmo. E as piadas? Foi legal. Você tá mandando na veia, ou tá dando uma moderada? Fala a real. Teve uma, não, é pra ir na veia, eu puxei os assuntos, mas é que, como eu trabalho com, eu até falo isso no show, eu trabalho com Danilo e com Léo, eu me sinto um bebezinho, não adianta eu querer ir, porque os caras, o Léo é todo dia processado, é gorda, é travesti, é anão, é dentuça, é dentista, todo mundo processa o Léo. O Danilo, porra, é presidente, é ministro, entendeu? É deputado federal, comigo é forrozeiro e ciclista, porra. Que treta é essa, velho? Porra, que briga é essa, mano? Vai do presidente pro ciclo. Você tá juvenil demais. Caralho, foi pra mim, qual é a minha briga? Qual é a minha causa? Você parece um cara transando com um ralo no banheiro, né? O cara fazendo surubre, o cara ali, os caras na farofa da pica na cateca, aí você não porra, você não rala. Não, ele fica feio, qual que é a minha causa? Enquanto eu ver a bicicleta e sanfona, não vou me calar. É só coisa idiota que eu me forro. Mas tu já chegou a ir no tribunal assim ou não? Não, nunca fui, nunca fui. Por quê? Você tem medo de ir no tribunal? Não, nunca precisei, teve um que a gente fez um acordo antes, eu perdi a primeira, aí ia pra segunda, fazer um acordo, aí fiz um acordo, entendeu? Os outros, teve uns que o SBT respondeu, teve uns que a Band respondeu. Mas eu, me dou uma dica assim, se um dia você, eu acho legal você ir, sabia? É melhor levar até o final e ir? Não, não, não levar até o final, mas é importante, eu achava que não, mas o dia que eu fui, eu percebi a importância de você dizer pra juíza e pro Ministério Público, a pessoa que tá ali, o que você sente, qual é a tua manifestação. Pô, a pessoa, as pessoas começaram a concordar, você, sabe? Você não tem o representante, é você falar assim, poxa, a minha profissão é essa e tal, funciona, humaniza o bagulho. na cara, você vê que o cara não tá querendo ferir as pessoas. Não é tipo, ir lá e pau no cu tem que ser assim, não, é tentar fazer a sua defesa, funciona muito, mas tipo, você falou que você fica triste, chateado, que você não curte e tal, mas antes de você lançar a merda, você pensa ou você falou, depois você fala, puta, acho que eu vou me fuder, meu. Tem umas que eu penso antes e aí, já cortei piada antes assim, eu falei, acho que essa aqui vai dar errado, eu já corto. Vai dar cagada, eu vou segurar a onda. Tem umas que eu acho que vai dar errado na internet, no palco, eu sei que vai dar tranquilo, que a galera tá lá, mas o palco não pode processar, você sabe disso, mas se alguém filmar e jogar, não pode? Não. É igual o teatro, é igual o quarto da sua casa, é quatro paredes, entre quatro paredes vale tudo. Claro. As pessoas pagam pra saber que ali vai rolar um negócio além. Então se alguém te processar pelo teatro, pode entrar com uma advogada legal, é, quem tá ali, é tipo um consentimento da merda que você for falar, tem liberdade de expressão 100%. Eu não sabia não. Se alguém filmou, aí você processa a pessoa que divulgou o vídeo. Que te filmou, né? Aí o problema é dela, é ela que divulgou, não foi você. Tanto que quando a gente fazia a Igreja do Poderoso, eu fumava no palco. É, porque tem liberdade, você pode fumar no palco. É cena, né? É cena, né? É cena, é cena. Isso aí, é cena. Pode ficar pelado, na rua tu não pode, no palco tu pode ficar pelado. É um espaço diferente mesmo. É especial. Mas aí você dá uma, tem vez que você dá uma segurada. Às vezes eu dou uma segurada, nesse especial eu cortei uma piada lá, eu cortei. Ah, mas aí vai ser exibido numa plataforma. É outro lance. Por isso que eu cortei. É no show, sempre fiz, aí ali na hora, na última, nessa aqui vai dar. Não compensa, não compensa, vamos tirar aqui, o show já tá cumprido pra cacete. No The Noite já deu segurado? De problema lá? Já teve lá, teve e foi problema de uso de imagem. Normalmente é esse aí, também fode, uso de imagem que eu perdi um, que eu vacilei. É, mas nem, eu nem, mas no The Noite era isso, a gente pegava vídeos da internet, ficava zoando. Ah, o cara, aí não sei o que que ele fez, não sei o que que aconteceu, a gente ficou sacaneando dele, ele processou. Mas aí o processo foi pro SBT, citava nosso nome lá, mas não foi a gente que respondeu, foi pro SBT, nem sei o que que aconteceu, se perdeu, se ganhou, deve ter perdido, porque usou a imagem do Clara sem autorização, né? Uma outra que eu perdi foi isso, foi, usei a imagem sem autorização, eu nem conheço a pessoa, eu não falei dela, usou a imagem dela pra exemplificar, tipo uma pessoa meio anônima, assim, aí eu me fodi, ela tava de costa, não tinha o nome, ela se reconheceu lá, aí eu me fodi nessa. Então aí agora eu já fico cheio de medo, entendeu? Cheio de medo. É que você fica chate, porque tem gente que meio fala e foda assim, né? Essa do Assisão, ano passado foi a do Assisão, cantor de forró, que eu não sabia, eu fiquei sacaneando ele, eu não sabia, que ele era uma lenda do forró de Serra Talhada, lá, eu não sabia. Aí, caralho, me xingaram muito, Me zoando pra caralho. Essa na internet, a galera, é Assisão. 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 Aí ele, zoei ele na internet lá, fiz a piada, e aí um amigo meu falou, ó, velho, aqui o bicho tá pegando aqui pra tu, o pessoal tá muito puto, esse cara é muito amado aqui. Eu acho que o Vesgo talvez tenha falado dele, teve no Pânico, a mesma coisa, foi mais ou menos, ele zoou a cara do cara, e foi a mesma coisa que eu fiz, e eu acho que já teve essa treta antiga lá, no Pânico, eu acho que foi o Vesgo, eu não lembro. Assisão. É, o Assisão. o pessoal me xingava muito na internet, aí eu vou ficando meio triste, assim, meu arrependido, eu fico, puta, será que eu sou um monstro meu? Será que eu sou um monstro? Eu cheguei a pedir desculpa pra ele, mandei DM lá, mas ele cagou, não respondeu, não, falou, ah, foda-se. Aí eu, ah, beleza. O humor tem isso, né? Eu fico triste. Às vezes você fala de certas coisas e você fala, cara, eu não sei o que fazer. Não tô. Eu perco o amigo e a piada? Como é que faz? Geralmente você, como é que você faz? Eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Meu, mas eu nem sou tanto assim, não. No palco eu sou mais no foda-se. Aí eu falo várias merdas, assim, mas porque eu entendo que eu tô ali numa situação onde o limite é diferente. Aqui você não tá falando de verdade, então, fico mais tranquilo. Você tá numa TV, você tá numa TV aberta, você não pode, então. Então, e aí eu não tô falando só pro meu público, pras pessoas que gostam de mim, isso vai chegar em outras pessoas e tal, então, eu já tiro o pé pra caralho. Vários assuntos eu prefiro, ah, não vou entrar nesse aqui, não. Não vou nem meter. Não vou entrar nesse aqui, não, que eu vou... Ainda mais se eu conheço a pessoa ou se tem alguma relação, é assim, o cara... E sua mãe, assim, como é que ela te dá conselhos ou nem? Porque geralmente a minha mãe, por exemplo, quando eu faço certas coisas... Que ela brava. Não é brava, ela me liga, meu filho. Não, ela me dá um direcionamento. Às vezes eu vou no meu show, ela... Esse momento ou outro, ela me ajuda. Sim, sim. No sentido, um filtro, vai. Sua mãe... Não, minha mãe fala também. Ela fala, não precisa, essa não precisa. Tipo o quê? Pô, mas aí é qualquer coisa, né? É, é qualquer coisa, tipo... Mãe, porra. Não dá, aí o nível é muito baixo, né? Ela tá vendo novela, né? Pô, na novela ninguém fala isso, né, Murilo? Mas é uma novela. Mas aí o nível já é bem baixo. O meu pai jamais não foda-se, meu pai é ligadão em tudo, ele tá acompanhando tudo, ele me manda tema de piada, Murilo, fala isso aqui, isso aqui. E aí, mas às vezes ele fala, ô, pega leve, então fala isso aqui, pede uma desculpa lá, ele sempre fala pra eu pedir desculpa. Essa do ciclista, eu não quis pedir desculpa não, esse ano teve uma de ciclista, não sei se vocês viram, eu me fudiu um pouco. Pois é, uma coisa tão idiota, mas saiu em vários jornais, assim, vários jornais saiu essa do ciclista. Tu viu isso? Vi. Eu não lembro, muito por alto. Saiu em tudo que é lugar. Saiu em vários lugares, caralho, tudo, assim, antes de sair nos jornais, todos os... É porque foi uma piada que eu ouvi, eu tava conversando com o cara da plateia, aí perguntei, ah, você faz algum esporte? Eu sou ciclista. Aí eu fiquei zoando a roupinha, pô, sua roupinha é ridícula, você é aqueles otários com aquela roupinha. Isso no teu show? No meu show, é, no meu show. Improviso, né? Aí, aí eu falei outra lá, e foi onde deu a merda, que eu falei a frase que deu merda, eu falei assim, cara, ciclista é tão chato que quando atropelam, eu apoio. Olha a frase que eu falei, quando atropelam, eu apoio. Olha a palavra que você escolhe. Não tem como. Aí, porra, eu tô no show, eu tava falando do cara a morrer. Mas você soltou isso, ou soltaram? Fui eu que postei, pô. Eu peço, é, pô, não tem. Aí você pegou o kit de bengala, e botou na cadeira, e falou assim, vai. Kika, Kika, senta Kika. Foi isso mesmo. Não teve, aí eu, aí quando começaram a me xingar, no domingo, no domingo isso, eu postei um vídeo no domingo, aí começaram, aí eu não sabia o que era, o que tinha acontecido, quando eu via no meu Instagram, era só um, pessoa com uma like, era diferente, era velha laranja, entendeu? Era gordo, verde, aí o caralho, eu irritei os pau e rende da Calói, eu não tô sabendo o que que aconteceu, né? O que que houve aqui, eu não sabia o que que era. Aí me mandaram só o trechinho do vídeo, já picotadinho, já não tem nada no começo, é só eu falando, mata! Tava nos grupos todos de ciclista, aí eu... Vixe, mano, já é, a piada era uma merda, eu não tinha uma defesa pra fazer de piada, porque eu nem continuava, foi uma parada no improviso, eu falei um absurdo. Você podia começar esse especial da Globo, aí chegando de bicicleta. Olha, você já viu? É isso que eu faço. É mesmo? É, eu começo chegando de bicicleta, e o Phil que me busca pra me levar pro show, tem nada pra ver. Mas aí eu falo, no show eu falo dessa parte da bicicleta, aí eu, eu conto a história, né? Eu conto a história. E você não se desculpou? Não, eu pensei em me desculpar, eu pensei, eu cheguei a gravar. Quer aproveitar o momento? Olha só, ciclistas, eu preciso falar uma coisa pra vocês, eu repensei, e eu me baseei em muitas coisas, e hoje eu vejo que atropelar ciclistas, eu tenho coragem de falar, é errado. É isso, eu vi um livro que mudou minha ideia, se chama Código Penal. Eu vi que é um crime. Obrigado, cara, obrigado. Não tem, eu ia pedir desculpa, mas a acusação é que eu apoio o atropelamento. Isso não é um debate. Mas é o que você falou, eu lembro que eu vi... Não é que o Brasil está dividido, ciclista, até o apelo ou deixa. Apologia ao atropelamento. Não, 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 não. Não é isso, pô. Mas a turma ficou brava, eu lembro, eu lembro. Ficou muito. Apologia ao atropelamento. É como se fosse uma questão, né? O que você acha desse assunto tão polêmico? Hashtag... É, porra, deixa, deixa na respeito da ciclofaixa. E aí, todos os... Muito amigo ciclista falaram, meu irmão, os caras no grupo estão putos contigo. Ficaram muito putos. Pesado. Foi pra todo lado, saiu em todos os sites, todos os sites mesmo assim. Eu não acreditava, não. Eu apaguei o vídeo, entendeu? Eu não pedi desculpa, mas eu apaguei. Arreguei, arreguei. Mas eu vi, a piada era ruim demais. Eu não tinha uma defesa. Você errou. Não tinha nem como se explicar, né, velho? O humorista erra. Sim, ué. É, não tem essa, eu não erro. Todo mundo erra. É isso. Todo mundo erra. É, então. Aí eu ficava com... Todo mundo erra. Eu não vou errar, eu não erro no palco. Tu é doido? Eu falo várias merdas. O negócio é que eu já fiz piada muito mais pesada que essa, entendeu? Muito mais. É que essa foi infeliz mesmo, assim, ela foi uma piada que... Você quis dizer uma coisa, mas isso foi da outra ideia. Na época tinha acontecido um acidente mesmo de... Ih, aí tinha, isso. O nego já tava falando, você sai em jornal, busão, atropela, ciclista na ciclofaixa, já tava um negócio, sabe? Aí parece que eu tava me referindo. Exatamente. Todas as notícias era isso. Murilo, lá em Belém, saiu outra. Murilo faz piada com o caso da senhora que... Porra, nem só sabia que senhora é essa. Nem sabia que existia, cara. Aí já fizeram o vídeo, o vídeo era eu, mata! Em preto e branco, um piano triste, corta, um atropelamento real, e eu, volta e eu tô assim, Com a oranda, seu caralho, isso já tá nos grupos. Aí fudeu, já era mal que limão. É, e é engraçado, porque quando você cai num... Coloca um adesivo, porra, é ruim pra tirar, você tá rotulado, é uma merda isso aí. Do nada, você faz tanta coisa legal, na hora, diverte em tantos momentos, o cara vai lá, pega o teu e mira e vem, né, meu? E vem, né? E normalmente as pessoas que ficam mais putas mesmo são as pessoas que não te conhecem, não te acompanham, nem sabem quem tu é, entendeu? Então, realmente pra uma galera, eu virei só o matador de ciclista. Ó, o matador de ciclista chegou. Eu achei que não ia sair em site nenhum, porque no mesmo dia que eu falei, saiu o vídeo do DJ Ives, no mesmo dia, o DJ Ives batendo na mulher dele, no mesmo dia da piada, um vídeo do DJ Ives, porra, como um bebê na mão. É muito bizarro aquilo. Uma hora eu pensei, obrigado DJ Ives, você me livrou de uma da pesada, meu amigo. Vai, vai cobrir o meu, né? Não adiantou. Não adiantou. do site, é. Falei, pô, será que não tem um vídeo dele atropelando ela de pai? Mas, tô brincando, gente. Eu não pensei isso na real, né? Eu só pesquisei, tô brincando, viu? Eu tô brincando, porra. Puta que pariu. Puta que pariu. Ele começou a cagar. Eu amo, eu amo ele, Vai limpar a bosta, vai parar. Já vai. Não dá. Meu pai do céu. Não é por isso que eu não pedi desculpa, porque eu falei, eu vou pedir desculpa, eu vou piorar, eu vou piorar. Não dá pra... Vamos mudar de assunto? Eles são muito loucos. Mudando de assunto. Mas é o que eu falo, mesmo até o Danilo, quando eu fui dar entrevista na primeira vez, mano, ele passou inteiro o pânico proibidão. É. A gente xinga, eu xingo a mãe do cara. Meu, eu falei, que isso, botou no ar, botou no ar. Aquela que nunca foi ao ar. Nunca. Mas peraí, ele pôs no SBT, mano. Então. Não dá pra acreditar. Eu falei, mano, ele botou... E a primeira vez que eu fui, tinha plateia. Então eu já fiquei com uma vergonha. Eu olhava os negros chorando de rir. E eu assim, meu Deus, a bolseta da sua mãe. Meu caralho, que isso. Aí, beleza. Ah, vai passar de atalho. Falei, meu, certeza que os caras vão cortar, mano, é óbvio. E sentei lá no SBT e pum. Ah, filha da puta, o cara acaba ligado. E o caralho, tá no ar o bagulho. Caralho, e não botaram nem a... Nada. Eu falei, mano, o que é isso, É surreal, Eles são muito loucos. Eu não acredito. Várias coisas que acontecem no programa, eu não acredito que vai ao ar e vai mesmo, mano. Que bom, Que bom. Sim, sim, sim. É muito bom, mas a gente se assusta, né? Porque não é normal. Você fala, não é normal, exatamente. E aí, é isso, a gente tá lá, dez anos fazendo talk show junto. Dez anos, sem nenhum limite. Dez anos já? Dez anos, já foi dez anos. Juntando band, juntando band, porque é a mesma equipe, mesmo programa, então na nossa cabeça fica... Então, caralho, sem limite nenhum, a gente perde o parâmetro do que é, do que pode, o que não pode, porque a gente tá ali dentro, mano. Lá tudo pode, velho. O Zé Neto e Cristiano não foi lá esses dias, começaram a falar vários absurdos. Teve uma hora que eles ficaram, isso vai voar, gente? Isso vai voar? Mas foi tudo voar, foi tudo, não tão nem aí, não. Foda. A gente perde. Ô, Bola, vamos dar uma dica pro pessoal que tá em casa agora? Opa. Final de ano tá chegando, presta atenção. O ano não acabou ainda, gente. Não acabou. Então, tem alguns planos, tem teus sonhos, dá pra começar agora, Carioca. Exatamente, QR Code já tá na tela, descrição do canal. Abra sua conta gratuita, agora na ativa. Presta atenção, quem sabe, já juntando o seu dinheiro, você alivia, você se planeja pra viagem, porque às vezes a pessoa quer viajar agora nas férias. Sim. Fala, porra, vai se endividar. Porque geralmente, ah, vou pagar em tantas vezes. Pensa, você pode trabalhar pro seu dinheiro antes, separando um pouquinho, né? Porque a partir de um real na ativa, você já pode começar a investir. Um realzinho. Conta gratuita. Você vai abrir sua conta de grátis, de grátis. Não vai gastar nada, abre tua conta. A partir de um real, você já pode começar investindo e pensar no teu futuro, faculdade dos teus filhos. Exato. Do aposentadoria. Plano. Planejar. Planejar, exatamente. Não tem lugar melhor que ativo e investimento. Fala, eu vou fazer um desafio pra galera que tá do outro lado aí. Pois não. A galera que tá do outro lado. Faça. Provavelmente, muita gente tá, né? Tem dificuldade a lidar com o dinheiro, ganha pouco e a vida tá realmente cara e difícil. Uhum. Mas, se você começar a pensar no seu gasto e tudo direitinho, pensa que você vai viajar se endividar. Tente pra ano que vem você juntar antes, aplicar, principalmente na ativa e investimentos, e aí, no final do ano que vem, você me conta se você não vai se sentir muito melhor, vai escolher um hotel mais legal, um lugar mais legal, porque você se planejou. Você já tem o dinheiro e vai gastar menos. Por quê? Porque o dinheiro rendeu. Verdade. Tem toda razão. Pensa. E detalhe, você ainda pode pagar a vista e você vai ter mais desconto. O legal do ativo, mesmo que você não entenda muito de investimentos e tal, meu, tem uma galera que vai te ensinar tudo, cara, de acordo com o teu perfil, aonde você vai investir, por que você vai investir ali, tal, você conversa com a galera. É humanizado, é show de bola. É muito legal, a ativa é demais. É espetacular. Vou dar um exemplo, a bola. Você quer ver o momento que eu deixo o separo para comprar as coisas mais importantes? Teve a Black Friday, não teve? Teve. Eu separei uma grana para comprar coisas que eu precisava. Eu falei, puta, eu estou precisando comprar isso e isso. Aproveitou o descontinho. Não, eu esperei em dois meses. Falei, cara, vou esperar um pouco. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu economizei uns 40%. Por quê? Porque eu tinha aplicado o dinheiro. Além de render, ainda peguei mais barato porque foi no Cash, no Black Friday. Eu me dei muito bem. E o que sobrou da grana que eu achei que eu ia gastar, está aplicado. Está investido. E eu vou usar nas férias. Então é isso, rapaziada. É fácil. Ative investimentos que a E-Code está na sua tela. Abra a sua conta gratuita, não vai gastar nada e já começa a investir. A partir de um real. Você está bonito, irmão. Comece esse ano. Confia. Dá tempo. Confia no que eu estou te falando. Dá tempo. Comece esse ano. Confia no que eu estou te falando. Presta atenção. Não importa. Aí não consigo guardar dinheiro. Não, é cultura. Se você ir lá e guardar, separar, tiver coragem, você vai lá. Ao invés de vou fazer carnês e parcelar. Não. Tenta juntar o dinheiro. Vai lá, junta. Porque ainda rende, meu velho. Sim, você ganha um troco ainda. E você tem dinheiro em mão para fazer a coisa certa. É isso aí. Ative investimentos. Não tem para ninguém. Vai aí. Quer recorde na tela, descrição do canal. Conta gratuita. Ative investimentos. Vai lá. Procure o pessoal da Ativa que arrebenta. Esse ano, rapaziada. E nosso grande parceiro aqui do Ticaracati Cash. Boa Ativa investimentos. Valeu. É isso aí. Investimentos. É importante. É bom, é bom. Tem que ter Bitcoin. Tem que ter Bitcoin. Eu não sei, não. Eu também não sei, irmão. Tentei investir, mas... Não dá. Pede para alguém. Não, passa, passa lá. Bota alguém que sabe. O pessoal da Ativa é profissional. Tem urânio, pô. Até em urânio você pode investir. Investe um monte de coisa. Você pode investir em tanta coisa. Ativa é foda. É, mano. É, energia. Você pode investir em urânio. É, mano. Eu nem sabia que existia. Fiquei só vendo o caso da Ativa. Vários fundos que você... E o pessoal da Ativa ajuda ali. Você conversa com os caras. É uma beleza. Tem que ter alguém mesmo. Exatamente. Você vai ver dois vídeos no YouTube. Ixi, entendi. Nossa, agora eu sei. É isso aí. Na Ativa não tem essa. Tudo explicadinho, bonitinho, direitinho. Faz a carteirinha, monta lá, vê o seu perfil, tudo bonitinho. Ativa, show de bola. Cara, eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu estou muito feliz com a minha. Eu demorei. Me desculpa, eu demorei. Não, não tem problema, pô. Imagina. Mas é bom demais. Realmente, assim, eu sou muito fã do seu trabalho. Pelo amor de Deus, eu estou aqui com vocês. Eu fico emocionante. Você está louco. E ela não é amada, vocês sabem. E ela não é amada. Não é papo, né? Cara, você hoje, no meu ponto de vista, é o melhor comediante. É bom pra caralho. Um texto mais legal. Eu adoro as merdas que você faz de trap. Eu acho que... É muito idiota. É porque você... É muito idiota. É isso. O humor é idiota. É, tem que ser idiota mesmo. O humor é idiota. E você traduz bem a sua leveza. Sabe, você é um cara que está sempre sorrindo. Você... Maneiro. Você, cara... Verdade, isso é verdade. Eu tenho muita... Não dá pra te ver triste. E ver aquele menino que foi no meu casamento... Caralho, no casamento, meu irmão. Que festa. Moleque parecia a parofa da Jequiela. Eu estava loucão, velho. Nossa. Você estava loucão? Você foi no meu casamento. Eu estava. Eu me encontrei com o bolo no final do... Eu estava loucão, meu irmão. Eu estava completa. Fazer 10 anos ano que vem. Olha como é. Humanismo. É, cara. Foi o tempo. É banho. A gente estava na banho. 2012. Teve gente que quis agredir o saudoso seu Betinho. Ele é tão louco que estava. Eles estão batendo o meu pai, tá de novo. Que isso. É um louco. Ó a bolinha. A gente não precisa dizer que foi a bolinha. Mas, enfim. Eu quero dizer que eu vi o menino e hoje eu vejo você... É legal pra caralho, né? Aí, tranquilamente, tomando conta da cena, velho. O vídeo do Yamada, eu não lembrava. Você que me mostrou. Eu mostrei pra você, né? Eu falei, caralho, que do caralho. É muito maneiro. É, que demais, cara. Que dia todo, sábado. Eu ia todo, chico. Porque você, cara, você é... Além de você ser um cara antenado, você é um cara que... Uai, já viu ele fazendo uns treps de improviso? É. E um ou outro no Vitor. É muito legal. Que você pega o microfone. É muito legal. Eu fiz também com aquele maluco lá de Santa Catarina. O muçulmano. O muçulmano. Ah, bom demais, cara. Você fez uma batalha com o muçulmano? Eu fiz uma batalha. Ui, eu não vi a batalha, não. Eu vou procurar, nossa. Eu fiz uma batalha com o muçulmano. É muito legal. Mas eu curto muito essa sua... A sua... Você é um cara que arrisca sem medo. Eu sempre faço uma bala aqui. Não, e não tem... Isso é bom pra caralho, né? Isso mesmo. Isso é bom pra caralho. E essa fritada? Você faz também a fritada ou não? Já fiz algumas. Achando que vai ser ruim, que eu não tenho piada e tal. Mas chega na hora legal. A hora que começa, vai embora. Chega na hora legal. Encaixa alguma coisa ali que dá uma... Mas você é fritado, é isso? Não, nunca fui fritado. Já fui ser fritador, né? É. Quem que você achou demais? Você ficou louco? Não, eu fiz a do Frota. Acho que a do Frota... A gente já fez uns três do Frota. O Frota é o cara que jamais foi fritado na vida. Então, um deles a gente já fez algumas. Eu acho que na do Henrique Cristo eu tava também. Do Henrique Cristo? Na do Henrique Cristo. Maravilhoso. É fritar o próprio filho do Deus, né? É, fodeu. Brincadeira, né? E aí ele não respondia. Quem respondia era aquelas mulheres que ficaram na hora dele. As assistentes dele. Então elas lendo a resposta. O Murilo é um merda. Ela bem bonitinha assim, o Henrique. Vai, vai. É. Nossa, ele é foda. O Henrique não entendeu porra nenhuma o que aconteceu ali até o final. Não deve ter entendido, né? Nada, nada. Ele só terminou, ele já acabou. Então agora eu quero fazer minha oração. Pó. E até agora ainda, pô. Aí ele fez aquela inteira. Ele reza, é. A abertura do pânico que eu decorei inteira. Aí, mano, é... Eu, eu, o que mais? Outra fritada. Agora a recente foi da Geise. Acho que eu fiz a da Geise Arruda. Geise Arruda. Eu fiz algumas da Geise Arruda. Geise Arruda é um errado que deu certo, né? É, né? Caralho, é fenômeno. É uma Deolane... Deolane da faculdade. Sem dinheiro. É, que não formou, né? A Deolane formou. É o que você falou. É do nada. Ela simplesmente foi com um vestido errado. É, tipo, ela teve um bullying pesadíssimo. Pesadíssimo. Foi expulsa no bullying. Foi expulsa no bullying. E isso. E aí virou a vítima, mas caralho, ela se mantém na mídia. Não foi um bagulho planejado, não foi nada, foi sem querer. E ela é um talento, né? Porque ela foi descoberta ali, ela se manteve. Então, isso que é o talento. Como é que ela se mantém até hoje? Até hoje. Tem várias pessoas que tem um trabalho que estoura a música ou faz novela ou... E faz uma só e acabou e morre. É, e nunca mais consegue. E a pessoa pode até ter talento mesmo. Verdade, verdade. Mano, a Geise Arruda, ela se mantém, foda-se. Está sempre ali no site de fofoca, né? É porque dá clique, você acredita? Isso, dá clique. Ela consegue. Geise Arruda posa no seu querido caralho, entendeu? Deixa eu ver. E ela faz umas paradas meio nada a ver, né? Bota umas fotos assim, caralho, mano. Aí ela emagrece. Que close, é. E o amigo nosso que namorou com ela, né? Teve, teve, teve. É, que bacana, né? A Alfinete. A Alfinete namorava, que bom. Depois o cara vem aqui, te foda, e se fica bravo. Ele estava ontem, ele... Estava. O cara sai e já fala. Ele falou isso ontem, né? É, só não pode namorar e ir para tipo de programa. Mas de resto, beleza. Ai, meu Deus do céu, cara. A Alfinete namorou a Geise, porra. Porra. Lembra não, porra? Eu não sei de nada. Namorou, porra. É, mas amor é bonito pra caramba. Tem que namorar mesmo, velho. E você, mano? Eu não vejo você namorando muito. Você namorou a Tata Werneck ou não? Eu namorei, eu namorei. É, você é de boa, né, cara? Eu namorei. Você namorou a Tata Werneck. Não, eu namorei. Eu namorei. Eu queria. Você queria namorar? Eu queria pegar ela, eu queria. Você tinha vontade? Eu gostava dela. Você gostou dela? Eu gostei de ficar triste. Esse que foi o problema. Então era aquela coisa meio ridícula, assim. Ah, e platônico. É, porque eu dei de longe. Você teve o amor platônico pela Tata? Tive, tive. Quando a gente formou uma banda, a gente formou uma banda. Renatinho. Renatinho. E é o rock revivendo. É o rock revivendo. Maurício Meirelles na guitarra. Isso, Maurício Meirelles, Marcão, Nil Agra e eu, né? Aí, o que eu entendi depois é que, na verdade, todo mundo queria pegar a Tata ali da banda. É mesmo? Eu acho que a banda foi formada mesmo para tentar pegar a Tata. Só para pegar ela, entendi. Aí ficava aquela coisa. Quem quer pegar a Tata? Eu. Você toca a guitarra? Toca. Vem. Vem, vem. Bateria, quer pegar? Vem, vem. Aí foi, foi isso, mano. Mas eu nunca peguei, não. Era triste para você, por exemplo, a Tata está ali, certo? Certo. Aí aparecia um cara ficando com ela, o coração do Ia. Ela namorava. Ela namorava, pô. Aí. Tu era fura-olho, filha da puta? Não, não pegou. Eu não peguei, só ficava assim, ó. Ah, eu era apaixonado pela minha. É, mas eu sou um puta idiota, eu não sou nem esse que chega, não. Eu só fico olhando. Tu não era? É. Ah, meu Deus. E ela nunca falou nada? Porra, Murilo, tira o olho de mim? Não, não, não. Nunca falou, não. Então você está fazendo uma revelação aqui. Ah, vai ter já o corte, né? Vai ter o corte. Fui apaixonado por... Fui apaixonado por... Puta aí. Que sofri muito. Sofri demais. E só por ela, irmão? É, eu ficava triste. E famosa só por ela, assim? Sim, sim, só. Você vê. Quanta famosa eu não vi. Fiquei apaixonado pela Tata Werneck. Caralho, dá pra ter sido vários. Tata é gatinho, cara. Mas realmente. Mas não peguei, não. Nunca peguei, não. E... Mas eu não sou... Você vê que lá no The Noite ninguém é putanheiro, né? É fraco. O que é isso? O aniversário do Danilo que eu fui, você está brincando, irmão. Mas todo mundo fala que ele é guia, né? Que ele não pega ninguém na rua. Os advogados, advogadas. Mas não, mas fala da boca pra fora, irmão. E as advogadas? O que é aquela festa? As advogadas no podcast, ali, ó, na... O dia que ele vê aqui, eu falei, Fátio, foi uma das... Acho que foi uma das festas mais legais que eu fui na minha vida. O aniversário dele. Foi demais, pô. Foi demais aquilo. Botou o inferno no céu. Eu cheguei, juro por Deus, eu cheguei. Tava o ratinho, a mama brusqueta, não sei, mas eu olhei e falei... E a Luiz Zambiel, tava demais. Que isso, cara. Foi que demais isso, mano. Caralho, é maravilhoso. Eu não acreditei. E o Kim Kataguiri, mas... É, eu... Caralho, que porra... Aí ele veio o Danilo de roupão, cara. Na parede com o Luiz Zambiel. Você fala, mano... É o deputado da banheira. Vai lá pra cima, já sobe bola, sobe. O cara, que isso, cara. Nossa, mano. É bom demais, é bom demais. Esse dia, eu, em Morgado, que não é bebê, meu irmão. Todo mundo ficou ruim. Não, você não tá entendendo. Tinha um jogo, tinha o Cassino. Tinha Cassino. Você subia, tinha as... Ticaragateca. Não, eu fui embora. Eu fui embora cedo, eu não via. No final, o Wendel, o Bezerra, eu não sei. Você não tá entendendo. Algum dublador, eu não lembro qual foi, mas tava morto lá, caído no chão, perdeu o carro. Ficou, nunca mais viu o carro. Pô, os caras se fuderam mesmo aquele dia. Aquela festa do Danilo foi o negócio mais legal, cara. Eu cheguei, tava com a minha mãe nesse dia. E fui embora logo. Ah, você tava com a sua mãe? Minha mãe, minha mãe tava em Belém. Ah, vou no festa do Danilo, vamos, vamos. Pô, foi muito legal. Aí chegou lá, e quando eu vi aquilo, eu falei, vamos comer minha mãe aqui. Eu vou tirar ela daqui, velho. Você tá maluco? Você tá maluco? Um anão trepando na perna dela, vem um demônio cutucando. Véio, vamos embora, mãe. Ela, não, vamos curtir. Eu, não, vamos embora, mãe. Vamos agora, vamos embora. Agora o nego tacando tequila nos peitos dela. Ô, galera, peraí, é minha mãe, gente. Respeita a família, velho. Aí eu vazei logo que tava ficando pesado o clima ali. Não, aquilo foi muito legal, cara. Mas sabe o que eu queria entender? Quando você entrou pro programa, era pra fazer o quê, irmão? Especificamente. Era matérias. Eu acho que... Você ia ser um repórter? É, repórter. Era meio... É bem pegado a CQC e pânico, entendeu? Tá, tá. Matérias externas daquele tipo. Porque era um talk show. O talk show não tem matérias, originalmente, né? E aí, eu acho que os argentinos... Eu acho que foi ideia dos argentinos. Eu não tenho certeza, não. Querer matérias tipo CQC e pânico. Eles queriam botar... Porque era o que... Era o que... Dava, dava resultado. Mas o próprio nome já fala. Talk show, olha só. É um show de... Tem conversa, mas também... Tem um show ali. Não, e pode ter matérias. É, tá aberto. Desde que seja curtinho. Sim, sim. Então, encaixava mesmo. Assim, pegar os Jimmy Kimmel, o Ferro, a David Letterman, os gringos lá. Eles até têm, mas é bem pontual. São poucas matérias. Quando um cara vai lá... Coisinha bem... É bem curta. É difícil ter. Então, esse era diferente do nosso, porque tinha umas matérias mais frequentes e um pouco mais compridas, assim, né? Então, era isso. Era pra fazer matéria. Ficava ali no palco também, ajudando com o Sidekick junto com o Manchester, né? Danos pitacos, danos... Então, ficava ali dando piada, fazendo piada. Tinha um quadro da Chelsea, que a gente pegava também, que era... É o Mesa Vermelha. Depois virou Rodada da Noite. Pô, Mesa Vermelha. Muito legal. Aí era o que eu mais gostava de fazer, era aquilo ali. Mas por que que não... Tem que fazer mais, pô. É, parou. No SBT a gente fez vários anos e aí uma hora parou, assim, desistiram, não sei. Pô, mas tem que voltar. Tem que voltar, tem que voltar. Era o quadro mais legal. Que aí é... A gente é comédia de stand-up, né? A gente gosta de fazer as piadas com a parada. Então, aquilo ali era o mais... Mais essência mesmo. Era o assunto. O Danilo trazia o assunto e vocês iam arregaçando. Era muito bom mesmo, verdade. Era muito legal. Era o que eu mais gostava. É, então. Eu também era o que eu mais gostava de fazer. E por isso, pra gente que escrevia stand-up... A batalha também era boa, a batalha. A FDP. A FDP, tu lembra disso aí? Era bom. Era dois comediantes, um de frente pro outro. Aí era fritada, só que de duelo, né? Um pro outro. Duelo de fritada. Ali o bagulho era quente mesmo. Ele ficava bom, mano. Ali era bom. Teve várias tretas real, gente que saiu brava de verdade. É mesmo? É, teve, teve. Acho que teve amizade. Acabou a amizade? Eu acho que teve. Grupos separaram. Aí depois até voltaram a se falar, mas durante um tempo ficou, pô, pelo pesado ali. Aí não dava, falou muito, não sei o quê. Eu acho que tinha gente que vinha com informação confidencial também, né? E deixava pra jogar ali na hora, sem que a pessoa soubesse. Trazendo coisa de, sei lá. Na vida pessoal. É, é foda. Tem uns assim que eu... Tem um aí. Ares eu assustava de verdade. Tem um amigo nosso que vai se fuder muito com isso daqui a um tempo. É, então. Vai. Não dá pra entrar. Vai. Não dá pra entrar. Se entrar, vai se fuder. Não pode, não pode. Tem que ir se isolar, tem que sair, não dá, não dá. Vai ter gente se fudendo aí. Falou tudo. Isso, é bom se esconder, porque ele não tem como entrar numa... Na frita. Na gaiola. Você não entra na gaiola, não. Porque ninguém respeita essa... Tá na gaiola. Ei, tá na gaiola. Ei, sentando na piroca. Ei, tá na gaiola. Ixi, não vai dar. Tem que fugir, porque não adianta, não é bom momento. Colina, colina. Não é. Colina, né? Colina. Vai ter que ficar bem esperto. Vai ter que ir pra... Fujam pras colinas, né? Fujam. Fujam. É, não tem como não. Mas é... E a galera não tem dó. Porque você tem meio que a licença poética, né? Entrou na gaiola? Então pode. É isso, né? Estamos aqui. Quer dizer que pode, né? E vai pra casa do caralho. E vai, fecheirado e vai embora. Mas o pânico era muito pesado em relação a isso. Muito, mano. Muito. Na rádio? Na rádio? Antes, muito antes. Você não podia fazer nada, irmão. Que tinham jogado no ar. Foda-se. Mas antes da TV? Isso. Antes? Isso, né? Mas na TV também depois. Não, mas na época também no rádio você não podia falar nada. Minha mulher tava grávida. Nada. É sério isso? Minha mulher tava grávida. Do Nico. Eles botaram a transexo dormindo na minha cama. Tiraram a minha mulher. Eu e o bolinho. E eu dando aquela carinhada. Qual, ué? Botamos. Eu só escrevi porque eu... Meu amor, acho que nasceu. Peraí, acho que nasceu. E combinamos com a Paola. É, e eu senti o chuchu do braço porque o braço tem os pelinhos mais firmes e eu não senti aquela seduzidade. E esse aqui pra acordar é um inferno. Ah, dorme pesado. Não, e eu dando aquela encoxadinha dormindo, né? Aí eu botei a mão no braço. Aí eu achei aquela lixa, tá ligado? Nossa. Bicho, eu peguei o bolinho no cano do quarto. Pô, minha mulher é grávida. Chorando, filha da puta. Ele todo dando uma abraçadinha assim, ó. E eu falei, mano, o que nós estamos fazendo? Minha mulher é grávida. Olha o nível. Bem tranquilo, né? Não, mas... Sentimidade demais também é fudeu. Se você trampasse lá, se chegasse pro brother e tal, falasse, caralho, bicho. Do afim da tatá, fudeu. Não, é, fudeu. Já era, já era. Mas não conta pra ninguém porque, pô, é... Já era. Começando o pânico, pô, o Murilão tá finando a tatá. Já falava. Já era a cara. Já era a hora. Tipo, você terminava namoro, puta... Tava mal. Tô triste, mal pra caralho. Peguei minha mulher me corneando, sabe? Acabou. Peguei minha mulher com seis caras na cama. Nossa, boa. Tô triste, velho. Começa na hora. Eu falava, não fale pra ninguém. Sentava, olha lá. O gordo tá triste. O gordo tá triste. A mulher dele deu pra 25 nego. O gordo é um puta corno, esse caralho, velho. Caralho, velho. Eu fui abrir minha boca. Nossa, amizade é isso. É, pra qual... A gente falava, não abre a boca. Então, é foda. Não fala nada. Lá no The Note, a gente respeita um pouco mais. Tem? Respeita, respeita. Tem, tem. E às vezes vaza, vaza a coisa, fala a coisa de dentro. Mas é mais suave que no pânico. Não tem comparação. Bem mais. Não, pânico era foda. Respeita muito mais. Foda. Pânico era muito... Eu sempre falava pros caras, irmão, não fala nada da tua vida pessoal. É radical mesmo. Que você vai se foder, né? Pra qualquer pessoa, vazava um pouco, pronto. Boa. Não dá, não dá. Qualquer coisa. Eu lembro que eu... Porra, Antônio é doido. Eu ficava vendo o pânico, aí eu gostava muito de assistir, mas eu ficava pensando. Depois que eu entrei na TV, eu falei, porra, mas se trabalhar, eu acho que eu não tenho coragem. Não, eu não aguento arrojão, não. Porque eu sabia que a parada era pesada mesmo. Vamos mandar o pessoal, vou te pegar na ferida. E eu choro, desisto. Eu vou virar o Gui Santana num minuto. Eu vou virar o Gui Santana na hora. Lembro o Gui Santana. O que a gente já fez com o Gui. Caralho. O que nós já fizemos com o Gui. Eu sei. Tá cá ele bebo de paraquedas. Mano. Olha a situação. O cara acorda morrendo. Que isso? Mano. O cara chegou... O cara chegou... Tava nessa. É sem limite. Eu tava nessa, cara. Eu tava nessa, cara. O cara chegou de ambulância. É maravilhoso. Caralho, mas não é limite da amizade. É da lei mesmo. Acho que não pode fazer isso. Não sei. Não deve poder. Eu posso... Será que eu posso drogar alguém e jogar aí do avião? O meu aniversário. Será que é tranquilo? O meu aniversário, eu não sabia onde eu tava. Enterraram o é. Me botaram no velório. Me botaram no caixão, no velório. E eu... Ó. Nossa, brincadeira pesada, mano. Não dá, não dá, velho. Aí... Ó, no The Noite, eu já fico... Já fico triste. Eu lembro que eu fui entender. Já falei pro Danilo Para, meu. Eu gravei aquilo... Tu já pediu pra parar, né, viu? Mas eu não aguentei, não. Eu fiquei triste demais. É mesmo? Do tapa do anão. Ah, do tapa... Eu tomei um tapa do anão. Aquilo me doeu muito. Não foi na cara, foi na alma, aquele tapa daquele anão ali. Teve um dia, o mestre mandou. Aí... Aí... Esse dia eu fiquei mal, velho. Os caras botaram o anão pra me dar o tapa. Botaram ele vestido. E aí a roupa... Era tudo muito engraçado. Esse que era o problema. Roupinha de Game of Thrones. Aí o cara com o anão do Game of Thrones fazia uma cena e me dava um tapa na cara. Dava um tapa na cara. E eu tinha conversado com o anão lá atrás, ó. Já tava puto, já toda hora paga esse castigo aqui. Quando é castigo com os outros, é bem levinho. Quando é comigo, com o diguinho, os caras metem o bicho, entende? É isso aí. Aí, porra, já tava puto, já. Eu não tinha nem perdido lá. Aí... Aí o anão. Eu falei, ó, anão, bate devagar. Isso aqui é televisão, velho. Você bate devagar. Não precisa, é lógico, cara. É televisão, show, é o show. Não precisa dar um porradão, né? É, lógico. Aí o anão tava de boa dando... E eu fingindo que tava dando... Cara, tá foda, tá foda. Aí o Danilo... Não, não. Tem que ir outro anão aqui. O outro anão vai mostrar como é que é. Meu irmão, o outro anão... Que você não tinha combinado nada. Não tinha combinado nada. E ele veio com ódio... Cacetete da polícia. Puta que pariu. Caralho, ele veio com tudo, mano. Ele largou um porradão e mãozinha de anão... É pitilinha, é. Acho que dói mais. É a pressão, né? É maior pressão, menor ar e a maior pressão. Porra, parece que foi um murro, velho. Aí o cara, esse anão é forte, hein, bicho. E aí tu não pode bater no anão de volta? Porque eu não sei se pode. Eu falo isso pro Pedrinho. E tava uma bicicleta. Fica na ciclofaixa, a gente conversa. Não, mas... Não, velotropa. Eu falo isso pro Pedrinho. O Pedrinho, eu falo... Você não apanha em balada, que ele causa. Embalada, causa. Eu falo, você não apanha porque os negros não batem em anão. Senão você tava fodido. É, todo mundo fez respeitar mais, né? Já falei 30 vezes respeitar, coitadinha. Tipo, vai, é anão, não vou bater. Ninguém é bater no anão, cara. Aí o cara perde a linha mesmo, né? Vírgula na letra, né? Então, tipo, a garota. E o Pedrinho é meu irmão, cara. Nossa, mas nesse dia eu tomei esse tapa desse anão aí. Eu saí mal, velho. Fiquei triste. Porra, chega, velho. Toda hora eu tô me fodendo aqui. Então vocês lá têm uma regra? É, eu acho que... É, eu acho que a gente fala assim... Mal ou menos, mas tem. Mal ou menos, mas tem. Mais ou menos, mas tem. Mas vocês acertam antes, assim, pô, não toca nesse assunto? Não, não, nunca conversa assim, não. Pelo menos eu nunca pedi pra falar, ó, gente, não fala disso, eu não toca nisso. Eu acho que se percebe que o cara tá muito... Fragilizado. Aí acho que segura um pouco. Aí você não vai, né? Torar, a não ser que ele esteja aguentando. Percebe que não tá aguentando, então para, né? Aí eu não aguentei, eu parei. Valeu, Danilo. Para, velho, para. Eu tô mal aqui. Aí baixou um pouco. O Danilo é um cara foda, né, velho? Muito foda, velho. É, eu gosto muito do Danilo, cara. É impressionante, pô. Ele é gente boa demais. Cara, é demais, velho. Eu sou muito fã do Danilo. Desde o começo, assim, quando a gente começou lá na Band, lá, ele, mano, é o seguinte, o que vocês quiserem fazer, vocês podem. Não vem diretor, não vem ninguém falar o que não pode, não. Vocês são o dono da matéria de vocês, qualquer coisa vocês falam comigo, eu vou brigar lá por vocês. E sempre desse jeito, velho. Nunca teve uma briga de ego, eu queria aparecer mais, eu não fazia isso. Cara, é fã dele, muito foda, né, velho? E a mesma turma, cara, foi que começou, desde o início. É, a mesma turma, de produção, de tudo, é, de tudo. Que do caralho, né? Mudando poucas pessoas, mas nunca... Sim, sim, a base é a mesma. Muito legal isso. E é todo mundo amigo mesmo, assim, é real, né, fora de lá, não fica uma coisa de cena. É, o Danilo é um cara que, um colega de profissão, né, não digo amigo, assim, amigo, mas é um grande, eu considero, né? É amigo, né? É, é, mas é um cara que eu gosto muito pelo, justamente por isso, pelo valor que ele dá às pessoas, entende? Uma gente bonita. Por mais que você tenha, a profissão, ela gera um ego, não tem como. Você sabe do que eu tô falando. Televisão é muita gente pra atrapalhar, eu já percebi isso. E pouca pra ajudar. Não, tem muita gente, porque o ego do cara às vezes atrapalha, você tem que entender que aquilo é um pouco de ego, faz parte. Todo mundo quer ter a sua importância na vida, né? Mas o Danilo é um cara realmente, não é à toa que o cara faz sucesso, porque ele é um cara muito íntegro, entende? Gente boa, porra, é um cara que eu adoro, a pessoa dele eu adoro. Os valores. É isso mesmo, é isso, é o certo pelo certo mesmo, não tem conversa, ele é muito foda mesmo, muito foda. Um abraço pro Danilo. Preocupado pra caralho, Danilo. Não é, não é? Preocupou, você tá vendo que tá fudido, ele te li, ele porra, conversa pra caralho, é muito gente boa. Eu lembro a primeira vez que eu fui no programa e, puta, atrasou pra caralho, velho. Eu, caralho, ia começar, sei lá, 8 horas, 9 e meia e nada. Aí eu, bicho, ele veio falar comigo, puta bola, tudo bem? Me desculpa, aconteceu isso, ele tava resolvendo umas puta pissas dele lá. Eu falei, irmão, nós estamos em casa, velho, pô, mas sabe, ele faz questão de vir antes. Quer que o cara se sinta bem, que ele tá lá, pô, quer que fica confortável. Pô, bicho, me desculpa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É top mesmo. Falei, caralho, tá carajento, porque tem outro, você vai e o nego caga pra você, irmão. Foda-se, nem olha, é. Foda-se. E ele faz os projetos, aí ele coloca vocês também nos projetos. Tudo, pô, ele chama pra tudo e o filme que ele fez, a série. Esse último agora tá do caralho, velho. Caralho, muito louco, mano. Esse caça fantasma, tá do caralho. Ele vem com umas ideias absurdas, assim, mano, vamos caçar fantasma aí. Do caralho, do caralho. Monstro, cuspir sangue, muito do caralho. Ele mostra tudo pra gente desde o início do projeto. O cara é doente também, ele pensa muito, trabalha demais. O cara, ele desenha o logotipo, ele desenha tudo, ele faz, escreve cada detalhe, tá por dentro de tudo, mano. É muito impressionante. E aberto, assim, a gente chega com piada, com ideia. Com sossega, né? Cara, eu amei, eu me surpreendi. Eu fui na pré-estreia do Além. Os Terminadores do Além. Eu fiquei impressionado. Eu saí de lá e falei, caralho, eu tô me lendo a porrada na cara, porque é uma comédia de terror, né? É, então... Cara, você, mano, você e o Siqueira... Cara, o Siqueira é demais. Aquela cena do Léo, aquela cena do Léo comendo a velha lá, né? É demais, é demais. Tá com a camisinha na cara, o Feto, o Feto brigando com o Danilo, cara, é muito bom isso, velho. Que cena é essa, o Feto brigando? Aí a gente fica, porra, cinema nacional, é muito diferente do filme mesmo, do cinema nacional, aquilo ali, aí os efeitos especiais, caralho, a estrutura mesmo do filme. Não, o Siqueira também me surpreendeu muito, assim. O Siqueira é bom demais, mano. O Siqueira me surpreendeu. Caralho, ele tá bom lendo fazer no filme, né? Ele é o figura, ele é o figura. Ele é atuando como diretor da escola, eu falei... Fantástico, pô. Vai atuando no filme, é o melhor atuando no filme do Siqueira, né? E é outro cara que eu nunca me esqueço, que a primeira vez que ele foi na rádio, ele nem fez o Pânico, eu não lembro o que ele foi fazer na Jovem Pan. E a gente tava no estúdio, eu saí pra tomar uma água, enfim. Ele tava parado no fim do corredor. E eu não me liguei que era ele. E eu passei, ele... Sou teu fã. E eu falei, cara, é o Siqueira. Eu falei, puta que pariu, irmão, caralho. Sabe o que você fala, pô, você é muito louco, bicho, caralho. E ele falou, pô, sou teu fã, eu nem fudei, nem eu que sou teu, cara, tá louco. É surpreendente, é surpreendente. É surpreendente, gente boa, pá, cara. Da primeira vez que a gente viu ele, caralho, recebeu a gente... Vai lá pra cidade, toda hora tá morando numa cidade diferente. É Manaus, né? Agora ele tá em Manaus. Mas aí, onde a gente vai, ele vai no teatro, vai assistir, chama pra ir na casa dele, faz comida. Ele é muito gente boa, mano. Ele foi muito bem. Esses tempos gravando, foi muito legal. E ele tava morrendo ali, ele tava mesmo fudido. Ele fica tomando remédio sem parar, café pra caralho e... Quer café? Quer café? Não, não quero não, não quero não. Quer tomar alguma coisa? Ah, me dá um café, sim. Do nada. Do nada. Dois. Quero café! Isso é uma porca! Cara, eu sou do nada. Quer café? Ah, cara, que porra. Fiquei até assustado, né? Não, você falou, tem um café, eu falei, quer um café. Quer do nada. Ah, vai, eu quero... Eu acho que você se sinta bem aqui. Pô, muito obrigado. Muito feliz de verdade. É legal, cara, é legal pra caralho. Mas ele quase morreu, né? Mas só pra falar que ele quase morreu mesmo, a gente tava... Ele tava caindo, uma cena que a gente tava brigando, era eu e ele brigando. É muito bom. E ele, a Hérnia, já pulou a puta Hérnia. Caralho, irmão. Tava com uma bola aqui, velho. Era uma coisa mais fé do mundo. A gente ficava vendo ele de cueca o tempo inteiro. Ele, ó, minha Hérnia aqui. A gente, credo, velho. Que isso, Siqueira? Põe no filme, caralho. Você tá morrendo, velho. Só deita aqui nesse chão e vamos pular mais quatro vezes aqui. Caralho. E aí, mais oito vezes pulando lá. Ele tinha que morder minha cara, ele começou a lamber minha boca. Ô, Siqueira, que frescura é essa, velho? Você tá lambendo minha boca aqui? E a gente ficou a madrugada inteira. Ele saiu, acho que, direto pro hospital. Caralho. Aí, depois ligou pro Danilo. Obrigado por ter me chamado. Mas nunca mais me chama pra porra nenhuma. De nada. É, porque ele ficou famoso, porque ele infartou. Você sabe disso ou não? Ao vivo. Ele zoava maconheiro. Isso. Aí, ele quase morreu. Inclusive, acho que em Maceió, se não me falo a memória, diziam que ele tinha morrido. E ele ficou entre a vida e a morte. E ele se recuperou do infarto. E ele volta no programa num caixão. Eu lembro. Foi isso que ele ficou famoso. É isso aí. O cara voltou no caixão. Mas ele é maravilhoso. Ele manda umas barbaridades. É, bom demais, mano. Todo dia, inventando e empurra o programa policial. Ele lembra o Ratinho no começo. No começo, né? O Ratinho era o carpete. Nossa, era bom demais. Lembra que ele fez o Homem Grávido? Você não vai lembrar disso. Lembro, lembro. O Homem Grávido. Lembra do Homem Grávido, Bola? Quem fez? O Ratinho. Ratinho. Ganhou da novela. Verdade. Ele fez o Homem Grávido. Era bom demais. O Ratinho, pelo amor de Deus. Toda noite a gente via. Era um cara na sombra grávido. Na sombra. O cara voltou na sombra. É, não aparecia. A panceta. Pai, como é que você engravidou? Eu lembro de um que eu vi que eu fiquei maravilhado. Passava na TV, era as mulheres da Tailândia que tinham show da vagina, lembra? Aí passou mesmo. Cuspia a bolinha. Cuspia a bolinha, fumava. Aí você via a vagina fumando. Isso mesmo. Escrevia, beijo o Ratinho. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha que maravilha. Era demais, cara. Que novela que eu vou ver. Olha o que tá passando aí. Esse é um que a gente trabalhou com ele, que foi uma grande... Um cara com a bola gigante, parecia um pulo. Ah, é. Sabe o que? Sentava no ovo. Nossa, velho. Ele sentava no ovo. Ele sentava no ovo, cara. Puta que pariu. Volta, Ratinho. Esse foi o que a gente foi trabalhar, que foi do caralho. Foi 97. Ratinho livre. Eu vejo você também muito no Celso Portioli. É, tá direto. Vamos lá no Celso. Esse é gente boa, né, irmão? Esse é bom demais também. Muito legal. Então como o Celso, a gente... Gincana, Gincana. É, faça o repasso. Torta na cara. Vamos lá. Eu depois de 20 anos ganhei a última que eu fui. Foi, ganhou. Pô, ganhei. Graças a Deus. Pô, velho. Eu, Diogo, Portugal. A gente... É, quem mais? Puta, eu, Diogo e o França. Ah, mano. Cara, quando chama o Luiz França é que tá fodido. Foi o Luiz França. Não, não, não. Foi eu, Luiz França. Não foi o Portugal. Chegou no Luiz França. Cancelaram os três. Foi o Portugal? Não lembro, cara. Vai, cancela. Chama, chama. Cancelou, cancelou. Bota o Luiz França, então. Quando chega o Luiz França, meu amigo. É que... Eu sei, mas já foi no The Noite. Foi... O Rei Bianchi cancelou. Teve que chamar o Luiz França. Brincadeira, né? É bacana, velho. É bacana. Passa a repasar. Mas, às vezes, a gente tá de ressaca. Domingo, 11 da manhã. Você tá com uma ressaca. Bruno Mota. Bruno Mota. Bruno Mota. O Bruno Mota também. O Bruno Mota, bicho. O pessoal gosta, diz que ele gosta de esfregar o pinto no ombro dos outros. Nunca fez isso contigo, não. Tu tá conversando aqui, ó. Aí ele chega do teu lado assim. Aí, Murilo, tudo bem? Aí ele esfrega o pinto no teu ombro. Teu ombro. Ele passa, rola no teu ombro, sem motivo. Aí tu fica meio conversando assim. Peraí, Bruno. Dá um segundo aqui. E ele tem a tora, né? Com todo respeito. Dizem por aí. É torudo? É, o Bruno Mota, ele foi no Beach Park. Aí, vó. Tirou um cafezinho pra você. Quero café! Café! Isso! Porca de brigada. Bora. O que você quer, vó? Quer a foto do Bruno Mota? Quer. Quer? Eu vou te mandar. Ela é foda. Bruno Mota, o rei de passar a pica no ombro. No ombro. Só não bebeu. Beijinho no ombro. Que maravilhoso. Que maravilhoso, viz. Puta que pariu. Mas, pô, o Celso Porto já olha muito gente boa. Muito gente boa. Eu queria que o Celso fizesse stand-up. Ele é engraçado pra caramba, velho. Ele é engraçado. Ele chega lá e fica fazendo várias imitações lá. Eu acho que o Celso vai ser o novo Silvio Santos. É, né? Tomara, velho. Assim, daqui a uns anos, sabe? Tomara mesmo. O jeito dele... Levar ali... É, porque ele é um cara que tá mais velho e é querido pela molecada, tá ligado? Isso, caralho. Isso é um feito, você tá ligado, né? Não, isso é difícil demais, caralho. Ele tem um canal do YouTube lá, é... Bombando mesmo, de verdade, não é? Bomba mesmo. Ele faz brigadeiro gigante, mas parada... Faz, mas tudo tão loucura. Celso, ele é visionário. É, ele vê antes. Já tava vendo lá na frente, né? Eu lembro dele falar assim pra mim, carioca, o TikTok vai ser a rede social em um ano. Aí eu falei, sério, olho, já estou lá, se eu fosse, você iria também. Bem antes do TikTok vir. Sabe quando ele me falou isso? Eu só era criança. Ele me falou a mesma coisa no primeiro aniversário da filha da Sabrina. É. Ele falou o TikTok, e até hoje eu não tenho, vê que eu ouvi ele bem. Olha aí, ó. Você vê que... Se você pegar o cara de televisão, acho que ele foi primeiro, o cara tem um canal no YouTube. É, pô. Que saiu de um programa de televisão, apresentava... Tá lá, é. Aí você fala, pô, o cara tá fazendo um canal no YouTube. O cara já tava vendo. E tá no ar, tá bem pra caralho, não tem. Por quê, né? Porque ele já tá lá na frente mesmo. Cross. Ele já falou, lá na frente, isso aqui tudo vai ser juntado. Aqui é o Sersão, é quando nós vamos jogar bola. Tá brincando, você se conhece de moleque? É, aí. Manda lá a voz pra pôr na tela, lá. Eu já botou aí uma vez, mano. Caralho, que foda. Cadê tu, bolo? Não tô ouvindo o bolo. Eu tô bem na ponta, o gordaço. Nossa, é mesmo, tá pica. Caralho, jogava bola com o Celso Cotione. Aí, no sítio, cara. Pô, sabe o que é uma coisa que eu adorei? Que maneiro, cara. Aqui ele já tava falando, gente, TikTok vai bombar. Vai vir um aplicativo chinês. Sabe o que ele falava daqui? Ele falava, cara, eu mando umas fitas pro Silvio e eu vou trabalhar no SBT. Ele falava, esse cara é muito louco. Tá viajando. O cara manda a fita, né? Pô, eu mando umas cartas pro Silvio, eu faço. E o Celso, cara, parece louco. Para, para de se dronar. Relaxa, meu filho. Tá lá, né? Onde o cara tá, irmão? Fodido que ele olha. Fodido, cara. Tem que acreditar em si, né? É, não. Ele é... Porra, eu lembro que ele apresentava filme. Ele sempre foi muito gente boa, cara. Eu gostava quando ele apresentava filme. O caralho, o cara apresenta filme, mano. Sessão de filme ele dava. Sessão da tarde. Sorteio. Era, tinha sorteio, né? Tá começando o filme. Sessão premiada. Era, era isso mesmo, cara. Quem fazia isso era o Gugu. Lá tinha. É antigo. Primeiro que eu vi os meus esportivos. Se bobear, foi o Gugu que inventou. Ou o Silvio viu nos Estados Unidos e trouxe. E trouxe, né? Foi trazendo as coisas. O Gugu fazia a sessão premiada. Fazia a sessão premiada. Tu nem quer ver o filme. Tu só fica pelo sorteio, né? Isso. Puta filme ruim. Exatamente. Pela primeira vez, cara. Filme de merda, né? Agora, ó. Eu amei o tour que vocês fizeram dos canais alternativos. Isso aí pra mim. Qual? Vocês no EV Sobral. Coisas assim. É do caralho, mano. Caralho. Mas é o Diguinho. Eu amo. Eles têm essas coisas. Eu amo. Eles vão trazer o Diguinho aqui, cara. O Diguinho tem que vir. E o que o Diguinho? O Danilo usou o Diguinho, cara. Ele comendo. Bicho, eu dou tanta risada. Nossa, é muito escroto. E ele fica puto, cara. Agora eles estão fazendo o show juntos aí. Puta que pariu. Aí o Danilo não bota nem o nome do Diguinho. É Danilo e gordo do Danilo. Aí o Diguinho fica lá todo dia. Bota meu nome no cartaz aí, porra. Bota meu nome no cartaz, né? Aí eles estão na lanchonete. Ele vai morder o Sanduco. O Danilo acho que tá meio de migué. Bicho, ele olha ali. Caralho, filha da puta. O Danilo chora. Caralho, mas é muito sem noção mesmo. É o dia inteiro, né? Aquelas mensagens. Ele fica publicando as mensagens dele de WhatsApp. Assim, ó, chupa meu pau aqui, gordão. Não sei o que. A filha dele foi lá. Teve isso. O Danilo deve ter falado. A filha dele foi na casa do Danilo, né? O Diguinho foi com a filha lá. Tavam jantando, sei lá. Aí o Danilo pegou uma bola de golfe e falou que era um ovo de passarinho. Ah, desse passarinho aqui, sabe? Melhor tem que pegar esse ovo certinho. Aí a filha do Diguinho perturbou ele pra comprar. Comprou uma puta bola cara pra caralho. Cento e pouco a bola. Puta que pariu. E ela tá esperando nascer lá o passarinho lá. E o Danilo fica nessa. Fica enganando na criança. Pra sacanear o Diguinho pra fazer ele comprar a coisa. Só pra ele gastar dinheiro, né? Fica ligando. Olha, ó, Raiz, já nasceu? Já. Cuida bem. Cuida bem o Diguinho. Já, já nasce, é? É, já, já. Cuida direitinho aí o Diguinho. Filha da puta. Tô comprando bola pra caralho aqui. Esperando o passarinho nascer. É, nossa, mano. Mas o E.V. Sobral foi demais. Eles terem ido lá. O João Kleber, quando eles foram ao João Kleber lá. Pô, uma garrafada. É muito bom. É muito maneiro, mano. E eles ficam naquela cinismo deles ali, de levar a briga pra sempre. Nunca acaba sem a briga. É o personagem, né? É bom demais, né? Às vezes eu fico na dúvida. Eu não sei se o Diguinho tá puto, se ele não tá. É arte a televisão. Eu fico, porque acaba o programa e eles continuam na mesma. Na tripa. Aí é gordo. Aí se fudeu. Aí é o Palmeiras. Tu não sabe o que é verdade, mas, bom. Bom, tem um bullying rolando aqui no superchat, mas... Um bullying. Eu dei uma olhada. Você deu uma olhada. Ah, meu Deus, melhor. Nossa, não tem... E não tem como, não tem como. E aí? O que a gente faz? Não tem como. Não tem que chamar. Não tem como. Só fala num assunto aqui, rapaz. Puto, é então. O pessoal ficou falando. E aí vão chamar de covarde, porque não tocou no assunto. É, tô bom, gente. Vamos ser covarde? Eu vou ser. Eu sou mal medroso. Eu já sou mal medroso, entendeu? Eu também vou ser covarde. Tem como, isso vai ser. Eu não tenho como. Lê só o chap. Eu não sei nem o que vocês estão falando. Caralho, olha aí, ó. Meu Jesus do céu. Caralho, não dá. Caralho. É, amigão. Como é que faz? Mara. O pessoal fica me mandando música do MCB. De nada. Eu não quero saber disso. Eu não quero ver. Eu não quero saber. Os caras me mandam. Eu nem gosto da música. Eu não gosto. Eu não quero saber, bolo. Eu também não quero. Você me entende, meu? Eu tô fugindo. Eu tô fugindo assim, mano. Te entendo perfeitamente. Você pensou hoje, quando veio pra cá, e falou, putz, e agora? Claro que eu pensei. Foi a única coisa. Putz, esse assunto vai ser o primeiro. Esse assunto vai ser o primeiro. Qualquer um que tá... E nós dois estamos envolvidos, de certa forma, porque... Então é um assunto que... Situação. Pariu, mano. Aí, várias horas eu penso em palavras, que eu melhor não falar essa palavra, porque vai... Porque vai dar a entender, por exemplo, eu ia falar que eu tava desviando do assunto como um toureiro, por exemplo. Mas aí, eu não tava pensando nisso, mas aí, se eu falar, vai parecer... Então... Como um toureiro. É melhor não... Arrega. Arregou? Vamos arregar? Eu vou arregar. Eu peço desculpa, gente. Eu vou arregar. Todo mundo no chat aí, vocês podem me falar o que quiser. Eu não... Não tem como arrega. A irmandade tem que ser... Segura, segura. Tem que ser a irmandade. A irmandade é isso. A irmandade é isso. A irmandade é mais do que a amizade. É irmandade. É. É mais mesmo. É. É mais mesmo. É a irmandade se faz necessária. Eu penso pra caralho. Concordo com vocês dois. Tem mês. Tem mês que você tá em alenço. É, aí eu... Não dá, não dá, não dá. Eu concordo, eu concordo. Concordo. É, eu não quero. Tempo que... Dá, pá. Tempo, pai. Pelo amor de Deus. Eu só vejo BBB. Eu vejo só BBB. Eu só vejo BBB. É sério. É, velho. É melhor. Eu não... Eu só vejo... É... Ai, meu pai, velho. Mas não tem... Caralho, o chat aqui tá... Eu juro, eu tô suando. Tá bombando, né? Eu entrei na hora. Você tá igual o busão de Belém, né? Agora. Suando aquele cheiro. Suando o cheiro de uva. A bunda molhada, né? Quem vai ser amanhã? Nossa, eu tô... Eu tô tenso pra caralho. Mano, o chat tá foda. Eu sei. Situação, hein? Eu sei. É só isso. É só isso. Muito emoji. Muito emoji. Muito emoji. Às vezes você é analfabeto, você entende. É... É horrível, velho. Entende mesmo. É muito duro. É muito duro. Que merda, né? É, que chato, gente. E já aconteceu isso com a gente também, né? De amigo nosso. Ah, bom. Com a gente não, né? E você não. Não, de amigo. Com amigo. Sim, sim, sim. Aconteceu já também. Sim, sim. E aí ficou essa situação? Ficou, ficou. Foda-se. Não, o pânico era mais... Atirava. É, então. Atirava. Ah, não. Lembra da rádio? Falar? Futs. Futs. Foda-se, irmão. Olha, vê lá o que aconteceu. Ah, envia na cara. Nossa. Envia na cara. Não dá, não dá. E foda-se. É agressivo. Você tá triste. É outro nível. No pânico? É outro nível. No pânico? Isso aí, festa no outro dia. O cara nem ia trabalhar. Nossa. Era pra falar um mês. Já chegava, já falava um mês. E o caralho. Fã clube. Aí você já ia ter apelido e o caralho. É, fodeu. Já ia botar apelido em você. É lógico. Fodeu. Já é matéria. Já é roupinha. Já ia fazer um quadro. Exatamente. Fã clube, caminheta, edredor. Nossa, tudo música, trilha sonora. Não tem como. Ia se foder bonito. Meu Deus. O nego ia se foder. Imagina, já prepara o programa domingo. Vai chegar. Já. Já. E chega e já fala e mostra. Reunião de pauta. E faz a cabana e o diabo. Gasta quanto for. Gasta quanto for nessa piada aqui. Isso aqui não tem economia. É, caralho, mano. O bagulho tá tenso. Eu tô tenso. Como é que faz isso com o Morissa quando cai numa dessa? É o pior momento do Morissa. É quando o drama real. É, né? É. E a piada vem dos dramas, né? A piada vem da desgraça. Da desgraça. É a melhor piada. A piada vem da desgraça. A melhor vem da desgraça. Então, por isso que o chat tá aí, cheio de piada. Você vê aí. Você vê, você ri, né? Tem muito humor no chat. Mas eu não consigo. Ó, é só emoji. Olha, tem muito. E é engraçado porque a galera sempre tem uma diferente. Você acha que você já viu todas? Não, tem. Tem novidade. Não é bom. Olha isso. Olha, não para, velho. Não para. Gente, para, pessoal. Eu tô pedindo aqui a vocês. Para, por favor. Fala de outra... Vamos falar uma coisa leve, velho. Vamos falar do Lázaro, que foi esse ano. Vamos falar de uma coisa mais tranquila. Palmeiras vai disputar o Mundial, porra. É, Palmeiras vai disputar o Mundial. Ano que vem, é. É, gente. Pelo amor de Deus. Coisa bacana aí. Sepa Nova tá chegando. Vamos falar uma coisa tranquila. Você sabe o que eu fico? Sepa Nova. O que eu fico bolado? Vim da Omicron. Você sabe o que eu fico puto? Sabe o que eu fico puto? Eu falo uma coisa leve, velho. Sabe o que eu fico puto? A galera gosta de ver isso. Aí tu faz uma piada, o cara fica puto. Se ficar mal, fica sentido. Entendeu como é que é? É, então. A galera agride muito, mas se se sentir agredido... Não faz isso com o cara, não. É sacanagem. Aí começa... Não, é... Falou que você é o filho da puta. O mesmo cara que tá zoando a situação aqui. Então, é o mesmo que eu tô dizendo. Você falou um negócio, amanhã ele tá puto. Porra, o bote limite, espera aí. Com isso não se brinca, espera aí. É isso aí. Você pegou na minha ferida. É isso, né? Falou da minha mãe, caralho. É, vai se foder. O Murilo é foda, falou o negócio. Ele já ficou puto com você, entendeu? É isso mesmo. Mas na hora da zoeira, aí, cala lá no comentário. Sem parar, é uma festa. É uma festa. É refresco, irmão. Ai, difícil. Mas eu tô tenso. Como se o cu fosse meu. Muito pesado, muito tenso. A gente fica nessa também, porque também, né? A gente é comediante, então a gente, teoricamente, tem um dever a cumprir, né? Mas... Qual o dever? A irmandade tá acima, né? A irmandade. Acaba que a irmandade tá acima. É agora... Que a gente reparou. Não, é nessa hora que é a hora da irmandade. Que o cara tá no joio e trigo. Agora, quem sofre tá assim, ó. Joio, trigo. É isso aí mesmo. Entendido? Você tá entre o joio e o trigo, eu acho. Ai, meu Deus. E agora? Eu sou covarde. Eu tô arregando. Vamos pro trigo? Vamos pro trigo? Vamos pro trigo. Melhor, melhor. Vamos no rio, meu. Melhor, melhor. O chat já disse, não tenho o que dizer. Eu acho melhor também. É, eu tô tenso pra caramba, velho. Desde cedo. Desde cedo, velho. E aí eu... Puta, cada podcast vai ser... É, meu bai. Quando vai chegando perto do superchat, eu já sei o que vem. Ninguém quer saber nada de mim. Nada de mim. Ninguém tem uma pergunta pra falar. Mas eu sei quais são as perguntas que vem por aí. Vai vir pro superchat. Vambora. Eu sei que vem. Vem. Vai vir? Acho que vem. Eu não abri ainda. Vou abrir agora. Não vai. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Vamos abrir. Se os caras de graça estão com o cara, vai pagar 500 conto pra falar. Vamos partir pro superchat. Vamos pro superchat. Mas aí vocês lêem e eu só vou ficar só no mionzinho aqui. Tá bom. Mionzinho. Ó, liberdade de expressão, a gente vai ter que ler o superchat. Lógico. Vamos lá. Você começa ou eu começo? Oxe. Não tem como... A partir do momento que você riu, você meio que falou também. Eu não li ainda. Eu tô sério pra caralho. Pra mim não tem brincadeira nenhuma. Eu tô triste. Pode vir. Pode focar em mim. Eu não vou dar um sorriso. Chama o Metaforando. Vem aqui a cara de desespero. Tá bom. Vamos lá. Então vai. Cairo Rodrigo Nascimento. Salve bola, Carica e Murilo. Salve. Boa. Nós. Nós. Carica, minha irmã Paola faz aniversário hoje. Ela é professora em Franca e palmeirense fanática. Parabéns. Será que o Silvio Santos consegue mandar um beijo pra ela? Opa, Silvão. Vai lá. Olha só você que é Paola. Faz aniversário hoje. É de Franca, São Paulo. Uma cidade fantástica. Próximo a Ribeirão Preto. Divisida com São Paulo e Minas Gerais. Terra do Carçado, né? É verdade. Franca, terra da área do calçado. E calçado me lembra pé na bunda. Sem querer fazer metáfora. Mas enfim, foi o que veio. Então você sabe que calçado é em Franca. Beijo, Paola, pra você. Tá certo? Boa, Silvão. Boa. Beijo, Paola. Feliz aniversário, saúde e sucesso. Tá? Rafael Mazeu. Vai. Murilo Couto. Tomara que tenha pedido a seleção. Não é o nome real dele. Ele é o Médic Raul, na verdade. É revelação aí, revelação. Ainda em vidro. E é o rei do mistério. Aí. Abraço pro Carioca. Valeu. O Botafogo vai ganhar. Liberta. Aí sim, ó. Abraço pro Bola e toda a equipe. Rafael Mazeu. Que porra é essa aí de... O Rafael Mazeu. O Médic Raul, na verdade. Valeu, Rafael Mazeu. Obrigado, hein, esse cara aí. É raiz. Não, eu fazia o... Médic Raul é um mágico aí das ruas, entendeu? Era um quadro que eu fazia quando era Anões em Chamas. Era o pré-Porta dos Fundos ali. Era o que virou o Porta dos Fundos. Que é o cara da... É o... O Ian. É, o Ian dos Caras Chagas. Era a galera que virou o Porta dos Fundos. É a mesma coisa. Era o mesmo lugar. E aí a gente fazia... Era o Médic Raul. Era um quadro que a gente fazia lá. Eu ia pra rua como se... Caralho que é um fã, hein? Caralho, cara. É raiz mesmo. Esse maluco é foda, hein, rapaz? Esse é da época de Belém, hein? Porra, esse é da época de Belém. Tá vendo tudo lá. Valeu, parça. Aí era isso. Era um quadro que eu fazia lá. Eu saía na rua como se eu fosse um mágico de verdade. Eu aprendi a fazer umas duas, três mágicas. E aí ficava na rua ali. Ó, agora vai ter a mágica, não sei o quê. Aí juntava a maior galera. E aí fazia alguma mágica que dava errado e saía. Mas mágica, conta essa bosta. É. Não, as três primeiras eram real. Mas essa não entrava no vídeo. As três primeiras eram real. Juntava a maior galera. Ficava enrolando. Vinha um mágico uma vez em Curitiba. Uma hora que juntava a galera, você cagava. Aí é isso que ele falou do vidro. Botava o vidro assim no chão. Aí agora eu vou pisar nesse vidro e nada vai dar errado. Aí eu pisava no vidro e começava a chorar. Ai, ai, ai. Pegou o vidro, pegou o vidro. Aí a galera ficava meio com desesperada. É um médico. É um mágico merda. Ele acha que ele sabe fazer mágica, mas ele não sabe. Aí tinha um do... Até na Agora é Tarde a gente fez. Pegava... Vou pegar seu relógio, vou quebrar seu relógio e vou trazer ele de volta. Eu lembro, Dax. Aí quebrava o relógio. Aí voltava, porra, não voltou. Ficava um, dois, três e... Aí não voltava. Aí eu fugi assim. Na 25 de março. Entrei numa loja, né? Queria me bater lá. Você quebrou o relógio do gordão? E o gordão era amigo nosso, né? Mas queriam me bater nesse dia na rua aí. Valeu, Rafa. É nóis. É isso aí. Dick Ausper. Saudações Bola e Carlos Vilagrã. Começou. É ele. É, veio, é. Dá meu topete. Começou ontem. Começou ontem. É, Carlos Vilagrã. Tá com topete no Carlos Vilagrã. O amigo, tu já imitou ele quando ele tá... O bebê não é que vai sair, meu. Ei, caralho, que filho da puta, bicho. Muito feliz, pequeno Brasil, muito feliz, muito feliz, que prazer. Danilo. Ele gravou um filme do Danilo, ele fez sem dublador. Porra, tu não entende uma palavra que ele fala no filme. E tu, o diretor, sempre... Caralho, já... Valeu, valeu. Caralho, uma pelota é quadrada. Vamos lá. Saudações, Bola e Carlos Vilagrã. Saudações, irmão. Mandei um superchat duplo no dia do Zezé de Camargo e não foi lido. Abraços. Manda aí. Fala com o seu corpo aí. Manda de novo, a gente vai ler, lógico. Tá bom? Então, Odair Freitas, fala seus doidos, parabéns pelo sucesso. Bola, dá aquela fumada nos confrades. Rafael, Estefano, Danilo e Renan, que agitam o churrasco e acabam pulando pra trás. Isso é coisa de cuzão. Não é? Agitar churrasco e pular pra trás é coisa de merda. Filho da puta, né? Então, esses quatro trouxas, junta esses filha de umas putas e dá um pau neles. Fala que a mão de ser cuzão e trouxa. Enfia o espeto. É, pega o espeto e esquenta. E enfia no bucho. Pô, como é que o cara não faz isso, cara? Enfia lá na... Rafael, Estefano, Danilo e Renan. Filho da puta. Quatro trouxas. Quatro, boa, boa. Manda. Tomar no cu, filha das putas. Agitam o churrasco e corre. Pega o... Não, não. Enfia lá na hérnia do rio. Biciqueira, isso. Deixa eu estourar aquela merda lá. Mano, espera ele dormir, mano. Bicuda na cara já. Nem pergunta. Acorda no chute mesmo. É, arranca o bente já. Joelhada na mãe dele, velho. Filho da puta. Igor Grimaldi. Fala, rapaziada, parabéns pro sucesso. Acompanho todos os episódios aqui da Flórida. Eu sou um cara. Deu tosse. É uma entidade, né? Tá tranquilo, velho. Tá suado. A saúde é tudo. É, a tosse tá ótimo. Acompanho todos os episódios aqui da Flórida. Bola, manda aquele recado. Carinhoso pro meu chefe, Diego Martinelli. Que passa o dia inteiro me ligando a cada cinco minutos. Ô, Diego Martinelli, para de encher o saco do cara, velho. Não é porque você é chefe dele que você vai ficar ligando pra caralho. Enche o saco, seu bosta. Então para. Não liga pro cara pra caralho. Liga duas vezes por dia e tá bom. Vai trabalhar, ô vagabundo. E o seu celular, por que você não enfia o celular no buraco do seu cu, velho? Por que você não enfia, velho? Mas vai. Pronto. Mas como que enfia? Mas enfia de lado, assim. Não enfia reto. Enfia de lado. Seu dojimor e dá uma chuchada na areia. Pra rasgar. E aí já liga. Pede pra ligar e já dá aquela tremida lá. Exatamente, é isso aí. É o filho da puta. Dick Ausper. Nossa. De novo, ele é duplo. É isso? É a mesma coisa. Saudações, bola. Não, se tá amarelo já foi lido, correto? Esse já foi lido. Ah, então tá aqui. É o Jonathan. Jonathan Ferscher. Bola manda feliz aniversário e xinga meu amigo Oscar Neiva. Oscar Neiva, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. Apague a vela com o seu cu. Tá bom? Parabéns, tudo de bom pra você. Parafina na berola. Caralho, bonito pra caralho. Isso aqui eu não vou conseguir ler, irmão. O que é isso aqui? Eu fui no puteiro uma vez no Belém. Barrett D.N.L., é isso? É. Barrett D.N.L. Barrett D.N.L. Isso. Barrett. Mano, não tô entendendo. Coi Murilo. Coi Murilo. Coi é. Eu não entendo essa linguagem. É tiozão lá fora. Coi é. É tiozão. Coi. Coi é. Coi é Murilo. Cadê o acento no é? Não, mas coi é. Os caras não usam acento já tem 20 anos. Eu li mangas aqui, era mangás do Japão. Coi é Murilo. Cadê tu no Tik Tok? Sumiu, hein? Aproveita que o Danilo virou o Tik Toker por causa da Maraíza e volta com o fit dele. Observação. Carioca, morena que o Danilo falou pra você. Que gosta. Nem de bosta nenhuma. Arrecada desse louco. Deixa eu ver. Caramba, não. Qual é, Murilo? Cadê tu? Não é, Murilo. Cadê você no Tik Toker? Quem é o Murilo? Murilo. O Danilo virou o Tik Toker por causa da Maraíza. É. Ele fez agora com o Thierry. Ele tá rolando um clima. Ele fez com o Thierry e com a Maraíza. Não sei se ele não pegou a Maraíza. Volta com o fit dele. Então, vou fazer. Vou fazer. Vamos gravar um Tik Toker, uma dancinha com o Danilo. Por que que tu quer? Vai se fuder, tá vendo o Tik Tok, velho? Você cresce, velho. Vai estudar, seu bosta. Vai. Gesiel. Pronto. É Geisel. Não é isso? Geisel Fonseca. É o Geisel. O cara tem o nome de Geisel. Nossa, né? Pá, Carioca e bola. Beleza? Grande abraço. Abraço. Daí, Carioca. Deixa eu imitar o Marcelo Sendente. Imita, caralho. Imita aí pra ele, vai. O Marcelo Sendente. Oh, dá pra desonso. Ah, dá pra mim. Ah, dá pra cá. Ah, não. Faca, pô. Você é um bom imitador, hein? Caralho, eu fico tchau, não. Tchau, maluco. Tchau, maluco. E você vai ver, vai. E você vai ver. Agora. Agora. Meu irmão. Meu irmão. Fique sabendo. Fique sabendo. A irmandade, a gente não brinca. A irmandade, coisa séria. Não brinca, boa, boa. Isso, não brinca. Não podemos. Eu ficava vendo, tentando roubar a tua imitação, desde cedo assim, caralho, enquanto mandou a do Cazuza. Não, no começo lá, quando eu vi, foi a primeira que eu vi, acho que era a Cazuza, o Renato Russo, Caralho e o Lulo Santos. Eu, porra, não sabia não, mano. Nunca tinha visto ninguém imitando. É igual, né, cara? É igual. Perfeito demais. Eu já ouviu, já ouviu. Ah, não. Eu já sabia que tu era muito foda. Não, não. Vai. Como é que é? Olha. Vem pra cá. Bruno Mata. Parando de passar piroca no meu ombro. Ele que passou piroca no meu ombro. Filó da mãe. Todo dia. Cara, o morro da caneca. Luiz França. Vamos lá. Kirchner Clava. Fala, Carioca, bola, moílo, sou muito seu fã. Seu novo show tá sensacional. Um dos melhores, se não o melhor que já fui. Parabéns. Cara, é muito foda. Bola, xinga o Guilherme amigo meu, que tomou um pé na bunda da menina que mora na Argentina. Ele não esquece ela. Vou xingar porque já tá sofrendo, filha da puta, velho. Irmandade, irmandade. É, mas tomou um pé na bunda. Tá triste já. É o momento de luta. Guilherme tá triste. Eu não sei se ele foi corno ou não. Não entrou em detalhes. Não falou. Mas ele já tá triste. Eu não vou xingar esse infeliz. Já foi flagrado. Você não corneado, bosta. Já foi flagrado. Não. Você já flagrou. Você já flagrou. Nunca vi, nunca peguei nada. Não, mas amigo já veio te contar. Pra mim? Coisa pra mim? É. Envolvendo eu? Não, não. Nunca. Se eu já fui corno, você vai saber? Não, avisaram você? Não, nunca. E como é que você soube que você foi corno? Depois. Mas como que soube? Que me avisaram. Então. Mas não foi no momento. Ah, então por que que terminou? Porque tem que perguntar pra ela, não pra mim. Ah, a pessoa terminou com você. Alguma das ou todas das? Alguma das. Algumas das. É, alguma. Alguma das. Das. É? É. Eu já fiquei... Já soube? Já viu? Você pegou? Não, pegar eu não peguei. Me contaram. Aí eu fiquei com a faroleta acesa. Aí já ficou de... Foi atrás? É, eu não flagrei, mas eu fiquei sabendo. Aí veio um, falou, já deu aquela febre na cara. Já dá a febre. Dá a febre na cara, né? Por que que dá febre na cara? Ah, velho. Deu a febre na cara assim. Aí um cara falou, já tá aquele... Parece que tem um cu na boca do estômago aqui, tranca assim, ó. Aí tu fica assim, ó. Mas falaram garantido já. Não, falaram, ó. Fica ligado, porra. Gosto de você e tal. Aí eu assim, já dá aquele... Parece que você engoliu um estomazinho o seu. Meu Deus do céu. Aí eu já, porra, não, 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 vou, porra. Aí veio o outro. Aí eu falei, o outro fodeu. É bolada nas costas, tá rolando. Aí eu liquidei a fatura. Nem confirmou. Nem confirmou. Não, eu esperei muito, não. Falei, amor, é isso. Obrigado, valeu. Puta que pra não. Eu que dei a estica. É, né? Caralho, é isso aí mesmo. Porque eu falei, amor, não vou pagar pra ver, meu irmão. É, caralho. É muita pressão. É foda mesmo. Melhor não. Mandei passear. Eu nunca soube nada também. Nunca me falo, não. Nem quer saber, né? Não, não quero também. Não quero procurando, não. A gente fica procurando. Vamos lá. Olha quem tá aqui. Karen Burchauser. Karen. Murilo, meu querido. Você acha que se um cara vegano comer uma perereca significa que ele está voltando contra a classe? Caralho, sei lá, velho. Acho que não tem nada a ver. Vegano, pode comer ostra? Ou chupar uma linguiça ou não? E aí? E os animais? Aí fudeu, hein? Aí fudeu. Vegano, pode mamar uma linguiça? Será que pode? É, acho que não. Senta num galho, né? Tem que fazer coisa... Ou então come a bananeira, né? Não vai na perereca. Come a bananeira. Você é vegano. Respeita a natureza, né, velho? Dá o que a natureza oferece. Que pergunta, pista. Edu Bordalo. Carioca, bola e murilão. Que papo bom dos bão. Obrigado, irmão. Valeu. Meus humoristas preferidos reunidos. Pô, que bacana. Obrigado, velho. É uma mentira. Um quadro do pano que eu queria ver de novo era o Eletrocutados. Olha que filha da... Melhor parte era quando tocava o ska. E com o Murilo, saudade do Jornal do Futuro. Abração. Ah, maneiro. Isso era legal mesmo. Obrigado, Edu. Valeu, irmão. Isso era legal mesmo. Isso era bacana demais de fazer. A gente ficava... Ah, Jornal do Futuro. Imaginava as notícias daqui a 30 anos, a parada assim. E aí era legal porque a gente escrevia lá e o Leão era mais... A graça mais era isso. A gente treinava um outro formato de piada com a plateia ali. Era bem divertido fazer isso aí. Jornal do Futuro. Já voltou a plateia do De Noite ou não? Ainda não. Ainda não? Graças a Deus. Por quê? Muito melhor sem plateia. É mesmo? Que plateia ruim do caralho. Tô brincando, tô brincando. Não é 100%, não. Tem dias e dias, né? A maioria dos dias tá foda. Mas que a galera já vai, não vai. Não é igual show de teatro que a galera paga pra ver. A galera vai comer um sanduichinho e fica ali. O que é? O que é? Se tem funkeiro, tá maneiro. Se não tem, foda-se. Aí, mano, você vê. Sem plateia, aí tá lá. Agora, então eu, Léo, Ju, no palco o tempo inteiro. A gente fica ali e virou mais podcast. Virou esse esquema podcast, assim. Então, a gente ri quando tem que dar risada. A gente tá prestando atenção. Ficou muito melhor a conversa. Eu acho, pelo menos, né? Acho que tá bem mais legal. Boa. É, quando vai funkeiro, ok. Quando vai Space Today, fodeu. Dorme. Pô, aí a plateia quer que se foda, né? Porra de planeta, velho. Cala a boca. Você já tocou em qual bailão? Qual bailão você já tocou? Então vai se foda. Vamos lá. Molas Supercacique. Carioca e Bola, quando o café e a cachaça acabaram, basta nos ligarem e mandamos mais pra todos aí. Rapaziada do Mola Supercacique, obrigado. Mandaram um puta presente legal pra gente. Tá aqui. É maravilhoso. Maravilhoso. Tá aí, Molas. Cadu ganhou, a Dea ganhou. O Tseu e eu ganhamos. É mesmo. Legal, bosta. Vocês são demais. Obrigado mesmo, rapaziada. Porra, obrigado. Mola Supercacique. Eu vou pegar hoje. Eu vou pegar hoje. Eu gosto de categoria fina e chique. É uma cachaça. Vem café, cachaça. É chique, velho. Muito legal. Quer café? Café! Quero do nada. Obrigado, rapaziada da Mola Supercacique. Valeu. Quer café? Charles Somacal. Cara, vocês são top. Obrigado. Minha esposa, Karen Underline Viegas, é pintora e artista aqui em Orlando, na Flórida. E está de Niver. Manda parabéns pra ela. Pô, Karen Underline Viegas, parabéns. Tudo de bom. Valeu, Karen. Tão felicidades. Muitos anos de vida, tá? Ó, você viu que o Superchat tá de boa, né? Cara, eu tô muito aliviado, velho. Eu tô muito feliz aqui. Cada pergunta que vem, eu fico... Você sempre faz esse. Fabiana Brasiliana? Sempre com a gente. Carioca, que bate-papo maravilhoso com esse talento do morro. Parabéns, bola, Carioca e Murilo. Agora, melhor ainda é poder receber os mais diversos produtos dos Estados Unidos diretamente em seu endereço no Brasil. Roupas, acessórios, eletrônicos, iPhones, MacBooks, produtos de limpeza, cosméticos, comidas e muito mais. Vó. Sigam, arroba, brasilianashop, S-H-O-P, brasilianashop, brasiliana com Z, tá bom? Isso mesmo. Então siga lá no brasilianashop no Instagram e conheça os serviços de redirecionamento de compras e personal shopper. Boa. Beijos da Fabi, diretamente de Miami. Valeu, Fabi. É isso aí, meu amigo. Vambora. Marco Scheide, grande Marco Scheide. Somos o podcast Hora do Texugo. Tá sempre aí também com nós. É isso aí. Toda semana apavorando no Deezer e Spotify com comédia sem filtro. Olha aí. Aí, ó. Boa. Aí, eu tô com filtro aqui. Essa semana, tá. Você tá com filtro. Hoje você tá com muito filtro. Eu tô, Zé Filtrinho. Eu tô com três processos nas costas aqui. Eu tô bem quietinho. É foda. É. É... Ai, Texugo, agora é contigo. É isso aí. Essa semana, coisas que eram melhores antigamente. Esse vai ser o papo do Hora do Texugo. Boa. No Deezer e Spotify. Talvez o maior podcast de comédia do Brasil. Hora do Texugo. É isso aí. Shop Info, Boleta. Também tá sempre aí. Grande Shop Info. Boa, boa. Galera, gamer. Adoro. Você gosta de gamer? Eu adoro. Eu só jogo FIFA só. Eu já tentei fazer live na Twitch e tudo mais, mas eu não consigo jogar mesmo. Eu sou ruim pra caralho. Mas você joga FIFA esse novo? É. É o PlayStation? É o Play. Do Play. É qual? 4 ou 5? Do 5. Eu peguei o 5, mas eu não peguei o 22, não. Acho que eu tô no 21. Pega o 22. Então, eu vou pegar. Vamos jogar? Vamos jogar? Ah, então pronto. Joga também? Vamos, vamos. Eu boto um jogo. Eu, você e o que veio aqui, o... Ô, caralho. Ele, porra, acabou de me chamar. Quem joga? Joga bem? Ele joga muito? Samidana. 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 Samidana, gente boa pra caralho. Imagina jogar eu, você e o Samidana, porra. Nada, viu? Eu adorei, velho. Eu adorei. Vamos jogar, velho. Samidana, gente boa. Eu sou ruim, velho. Eu sou ruim. É. Pode falar. Na Twitch, eu acho que tu joga GTA e vai fazendo a historinha, tu vai dublando. É bom demais, velho. Isso é o cara. RP, RP. Mas é GTA, RP? GTA, aí você tem uma cidade que você pega um programa chamado 5M. São várias cidades, aí você baixa. Você tem que ter o GTA e você baixa o 5M da cidade que você vai conectar. Então, automaticamente, quando você conecta numa cidade... É como se tu entrasse numa sala de um chat lá e as pessoas estão ali andando. É o Second Life, lembra? Caralho. Real. Foda. Foda. Aí tu conversa com o caboclo da rua ali de verdade. Tu vira a persona. Tu vai arrebentar. Não, não. Isso é muito legal, velho. Isso é muito legal. Você voa. Pô, eu vou fazer essa parada. Tem um moleque que eu quero trazer aqui. O Paulinho Louco. Paulinho Louco é bom? Ele faz isso? Você conhece o Paulinho Louco da internet? Ele faz anti-RP. Ele é o melhor ainda. Destrói. Vou procurar aqui. Paulinho Louco é um sucesso no YouTube. Paulinho, um beijo pra você. Estamos esperando o Paulinho aqui. Beijo, Paulinho. Então, vamos lá. Alô, galera. Gamer. Shopping Info. Shopping Info. Bora sair de PC novo no Natal? Boa. Olha a oportunidade aí, ó. Frete grátis pra todo o Brasil. Envio em 24 horas em PCs com a tag Expresso Natalino. Tá bom? Tag Expresso Natalino. Cupom Natal sem off bola. Natal sem off numeral. Com cem reais de desconto em PC Gamer. É isso aí. Tá ok? Tá certo? E você pode parcelar em até 24 vezes no boleto. Shopping Info ponto com ponto BR. Shopping Info. Tudo junto. Shopping Info ponto com ponto BR. E no Insta, arroba Shopping Info Oficial. Boa, Carica. Tá bom? Boa. Aqui, boleta. Vamos lá. Drive Social. Drive Social Segurança Colaborativa. Se você é motorista, motoboy ou simplesmente quer melhorar a segurança e a sua segurança e a segurança e a sua família, o Drive Social está aqui pra te ajudar. Crie grupos de segurança e tenha de graça localização em tempo real, botão de pânico, câmera secreta, walkie talk integrado, chat e muito mais, tá? Então procura, rapaziada aí, do Drive Social Segurança Colaborativa, tá? Drive Social Segurança Colaborativa. É muito legal, cara. Áureo Artes Futebol de Botão. Tá sempre com a gente aqui. Ô, Futebol de Botão. Pessoal da Áureo Artes. Chico Lins que gosta de futebol de botão. Quem aí joga futebol de botão? Eu sou muito ruim de jogar. Venha conhecer. Quer ver, Lás? Ciro, não. Pelo amor dos meus filhos. Pelo amor dos meus filhos. E, 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 e. Não, mais fino um pouco. Dá uma finadinha. Mais fino um pouco. Não, e, 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 e. Viu um pica-pau, velho. Viu um sonho louco. Cara, imagina. Eu juro que o Whindersson me ligou pra fazer um curso de imitação. É mesmo? Eu falei, mano. Ah, mano. Muito, muito. Eu falei, não, obrigado. Aureo Artes, vamos lá. Fique de bom. No telefone. Mais um pouquinho. Você vai te... Você vai te... Marranhar. Marranhar. Ai, caraca. Começou de imitação aí, fodeu. Eu vou fazer curso aí no Masterclass de imitação. O Whindersson foi visionário, me chamou pra fazer uma Masterclass. Porra, ele queria tá... Olha aí, ó. Me ligou, falou, vamos fazer uma Masterclass de imitação. Meu, ele fez assim. Como? Nossa, e saiu, eu... Como, por exemplo? Eu já tentei vários. Eu fico tentando vários. Deu a boca. Então, o pessoal da Aureo Artes mandou aqui, ó. Quem jogou futebol de botão? Venha conhecer nossos times e acessórios. Dá aquela moral. Siga, arroba, Aureo Artes. Aureo Artes no Instagram, tá bom? É isso. Fernando Vitolo, ou Vitolo, não sei como é que pronuncia. É, não tem que ter o ar. Santos Dumont foi um grande empreendedor. E sabia que o coração dele está no Museu Aéreo Espacial do Rio de Janeiro? Olha que legal. Essa e outras histórias você confere no Né Podcast. O N-E-H. Né Podcast. Negócios e empreendedores. Cara, o coração do cara vai botar no museu. Tá lá, tá lá no museu, bicho. Fudendo. Eu não sabia disso. Sabe aquele coração que tem uma asa? Eu nem sabia. Olha que louco, cara. Então, pessoal do Né Podcast. Negócios e empreendedores históricos. Apresentação do Heródoto Barbeiro e Fernando Vitolo. Grande Heródoto Barbeiro. Sucesso, sucesso pra nós, Fernando Vitolo. Né Podcast. Adoro história da internet. Eu gosto, sabia. História, curiosidades. Adoro. Que é informação, tu aprende, né? Né Podcast. Usa a internet não é pra ver. Ah, se trata, tá garoto. É, não, não. Agora chegou a vez do cupom.org, Carica. Você é bom. Tá sempre aqui também. Cupons de desconto grátis para as melhores lojas do Brasil é no cupom.org. Um grande abraço para o Alberto Beto Duarte. Então, Alberto Beto Duarte, abraço pra você, da rapaziada do cupom.org, tá? Exato. Boa. Bilheteria Express. Opa. Pessoal, ingressos para curtir. Os melhores comediantes da atualidade se encontra na Bilheteria Express. E domingo, 12 do 12, tem a apresentação do Murilo no Comedy Sampa. Olha aí, moleque! Bilheteria Express! Bilheteria Express! Bilheteria Express! Ó, compra, compra. Bilheteria Express! Corra e garanta seus ingressos antes que esgote. Domingo, domingo, hein? Não compra antes que esgote, corra lá, bilheteriaexpress.com, certo? Bilheteriaexpress.com, dia 12 do 12, Murilão, no Comedy Sampa, é isso aí. Murilão não tá fraco não, hein, Murilão? Vai ter aí, vai ser louco esse choro domingo aí, vamos lá. Bilheteriaexpress.com. Você pode ir de bicicleta? Ó, domingo então, Bilheteria Express, já vai no site dos caras. 12 do 12. Domingão agora. Esse domingo agora, tá lá, Bilheteria Express. No Comedy Sampa. Comedy Sampa. É, o melhor lugar de São Paulo aí pra vocês terem. Vai logo, vai logo. Mas na verdade é um bar, viu? Não vão se enganar não. O melhor show de humor tá aqui, eu posso garantir pra vocês. Ai, eu amo muito. Você é foda. Vai rir. Quer rir, velho? Vai no Murilo Corpo. Bora, domingo, venha. Vamos lá. Vai tratar de todos os assuntos. E eu vou deixar uns pra lá. Vai ter coisa que não vai falar não. Fica, galera. Fala, Carioca. Fala, Bola. Parabéns pelo podcast. Obrigado, obrigado. Dá uma força pra minha patroa. Lien. É isso? Lien Seguros. Lien Seguros. Lien Seguros. Lien Seguros, plataforma de uma startup que compara o valor do seguro em mais de 40 seguradoras. Que legal, cara. Você tem uma base. Exatamente. Você quer montar o seu seguro? Procura o pessoal da Lien Seguros. Boa. É uma plataforma, né? Uma startup que compara o valor. Você quer fazer uma policy, ela vai lá, check-in várias naquele... Você deve classificar como você quer. Os valores, o tipo de situação que você quer segurar. Ou casa, carro, enfim. Perfeito. Então, Lien Seguros, você pode avaliar o melhor preço do mercado e condições. Então, vai lá. Lien Seguros. WhatsApp, atenção. 11-99-240-19-05. Eu só falo uma vez que o cara pode voltar no YouTube. É isso mesmo. Não precisa mais repetir, pô. Você volta um pouquinho. Não é? Só voltar um pouquinho e se perca. Ainda dá para deixar no meio para falar bem devagar. E o Instagram é Lien Corretora, tudo junto, underline unidade 3SP, 3 numeral. Tá bom? Perfeito. Lien Corretora, repetir. Lien Corretora. Underline unidade número 3, né? 3SP. Siga lá e valeu. Fechou. Parabéns, empreendendo com pouco. Wesley Galetti. Wesley Galetti. Senhor, que bacana. Agora vai. E rima, né? Grande Wesley Galetti. Vamos lá. Parabéns pelo programa, pessoal. Obrigado, irmão. Quer viver de iPhone e ter até 700 reais na venda de cada aparelho e investindo pouco? Então, você vai acessar bhzrepresentações.com.br barra VDI e comece ainda essa semana. Grande abraço, vivendo de iPhone. Boa, boa. Caramba, que legal, hein? Boa. Gabriel Vital. Fala, Carioca e Bola. Beleza? Eu queria que vocês falassem da minha coin. Fale. E desse valor aí, 90 reais, como é que é? A coin? Ao embutir essa live no YouTube. Como é que é? Macon? Eu tenho. Ele tem uma plataforma, pelo que eu estou entendendo, que ele consegue capitalizar melhor a sua live. Valorizou pra caramba. Entendi. Você entendeu, Bola? Ele consegue uma coin. Ele embute a live do YouTube em uma página. Na minha coin, o nome. Minha coin. Minha coin. A dele tem a minha. Minha coin. Você paga apenas 12% e ainda tem acesso aos mecanismos únicos de engajamento. Perfeito. Então a minha coin é uma plataforma em que ele ajuda você a administrar as suas páginas. Sim. Que você tem rentabilidade aí. Pode ser pra você. É bom mesmo. Saber monetizar melhor. Minha coin eu tenho também. Entendeu? Tem pra caramba. Ele consegue tirar os 45% e ficar apenas 12% aí. Se ele consegue diminuir, ele consegue aumentar a sua lucratividade dentro das plataformas. Maneiro, cara. Então é minhacoin.com.br. Boa. Beleza? Rouba aí mesmo. Aí, ó. Robson Siqueira. Agora, ó. Começa. Pergunta se o Nilo já fechou no Locomotiva em Belém. Ufa, ufa. Rapaz, Locomotiva em Belém. Não sei se vocês conheceram, né? Não, não. No tempo do Yamada. É o tio Cheirinho lá, bora. Porra, não conheci, irmão. Porra, não conheci. Mas por que tu... Acho que vocês iam nos alto nível lá. Não conheci nenhum lá, velho. Eu acho que chama Locomotiva porque a puta parece um maquinista, velho, do trem. Mas era muito divertido. Eu fui algumas vezes. Eu não cheguei a eu me apresentar lá, né? Não fiz show. Mas já assisti vários. Até teve hora... Alguém falou pra... Ah, tu falou pra apagar a vela no cu do cara? E uma vez eu vi esse show no Locomotiva. Eu tava lá. O cara fez aniversário no puteiro. Então, as putas são muito legais, né? É, certo. Ah, traz ele pro palco. Ele quer brincar. Aí botou ele no palco, né? Rancou a cueca dele pelo pescoço, né? Aquela coisa, aquela festa. Faz um puta cuecão, né? Isso, aquela... Aí todo mundo aplaudindo. Aí ela ficou de quatro, botou uma vela no cu dela e botou ele pra soprar. Aí eu, porra, achei muito bacana mesmo. Porque às vezes você acha que o puteiro é um lugar meio baixo, né? Meio de sacanagem. Mas, cara, tá ali a homenagem do aniversário, pro aniversariante. Ela botou... Suspendeu assim. Antes dele soprar, ela soprou. Aí não... Aí ele não conseguiu. Mas... Fui fera, viu, velho? Fez uma labareda. Saudade, Locomotiva. Pô, logo, logo tô voltando aí. Natal tem show especial. Uma labareda. Vamos enfiar a vela. Eduardo Picanço. Fala bola e carioca, beleza, beleza. Rumo a um milhão de inscritos e com total mérito. Obrigado, irmão. Vamos chegar lá. Admiro muito os dois. Murilão, conta a história do assalto no karaokê da sua cidade natal. Vi vários comentários pedindo e vim pedir em solidariedade aos espectadores. Abraço. Caramba, que bonitinho. Não, foi porque a primeira vez que eu fui assaltado lá. Foi um dos assaltos mais... Onde você é? Sou de Belém. A Nanindewa. Você é da Nanindewa? Não, não sou não. Sou de Belém mesmo. E o assalto era em Belém também. Foi num karaokê. Foi o assalto mais divertido que eu já participei. Foi num karaokê. Aí eu tava lá, né? Tava cantando, vendo as veias cantar. Aquelas veias que se esforçam pra caramba. Canta italiano. Não, não. Aí ela cantando meio esforçada, a gente achando graça. E aí passou o segurança do nosso lado, assim, sabe? O caralho de segurança vai cantar também. Aí eu olhei pra trás. Mano, tinha oito caras com arma, assim, ó. Caralho. Todo mundo no chão. Acabou, acabou a graça. Todo mundo no chão. Aí todo mundo correu, deitou no palquinho do karaokê, assim. Um desespero. Pegando o celular de todo mundo, roubando. Batendo com coronhada na cara de uns lá. Graças a Deus, não foi em mim, né? E eu queria rir pra caralho. Porque no fundo do assalto, tava aquele karaokêzinho, sabe? Aquele, olha só, você. A batida do Rafa Eletrônico. Isso, isso. Do Rafa Eletrônico. Bem, bem de computador mesmo. Bem mídia. Bem mídia. Bem um mídiazinho. Vadiu. Aí a gente, deitado no chão, assim. Meus amigos, tava um aqui. Aí o outro tava lá no outro lado. E a gente querendo rir do karaokê. A mulher foi roubando a gente. Pegou meu celular. Aí depois ela voltou. Tinha uma ladra, né? Tinha uma das mulheres. Aí pegou minha carteira. Aí ela viu que eu não tinha mais nada no bolso. Ela apertou meu saco. O ovo. É, tipo... Aí eu falei, não tem mais nada. Ela, então, toma aqui. Aí eu já fiquei meio assim, caralho. Tem que andar com mais coisas, né? Ela me puniu, assim. Aí, beleza. E os caras dando tapa em umas pessoas que estavam do nosso lado. E deram um tapa num cara lá que a gente reconheceu que era um amigo nosso. O cara tava lá. Dá o cordão de ouro. Dá o cordão de ouro. Só que esse amigo, nossa, ele se veste igual um mendigo mesmo. Pior que eu. Ele tava com uma regata furadinha de pedreiro. Aquele shortinho. E o cara, cadê o cordão de ouro? Não sei de onde. Porra. Aí deu uns tapas no cara. Aí a gente só viu ele. Ai. Um ai, assim, que foi muito característico. Ai. Aí eu ri de um lado. Meu amigo riu do outro. E os ladrões... Imagina o bola. Dá uma puta gargalhada no meio do assalto. É, puta que pariu, né? E a gente, cara, a gente não pode rir do ladrão. Você tá desrespeitando o serviço do cara, né? Parece que a gente não tá levando a sério, né? A ameaça dele. E aí, porra, mano... Roubaram todo mundo? Levaram. Só esse amigo nosso que ele tava meio feliz no final. Que ele, porra, mas eu guardei meu celular, eu joguei meu celular e minha carteira ali embaixo. Antes de ir pro palco, eles não me roubaram. Me dei bem. Ai, caralho, você é inteligente, né? Ai, ele só deixei só no bolso, só a chave do carro, só. Ai, pegaram o carro dele e levaram. Tadinho, velho. O cara é inteligente, né? O cara é inteligente. Ele salvou... Era um celular tão ruim, tão vagabundo. Mas levaram o carro, pô. Deixa só o carro, que é uma assabeira. Aí levaram, velho. Ele ficou sem carro, mas foi, pô, foi mó divertido pra gente, assim. Imagina. É, porque eu tava triste que eu perdi meu celular. Quando eu vi que ele perdeu o carro, eu fiquei mó alegre, né? Pô, meu carro tá aí. Alívio, né? É, pô. Vamos lá. Nolasco Perfumaria. Fala, pessoal. Segue a Nolasco Perfumaria. Perfumes importados com selo adpec e etiqueta da Anvisa. Promoção topnolascoperfumaria.com.br Se liga aí, ó. Ó, 1 milion de R$ 689,00 por R$ 489,00 e com frete grátis. Na nolascoperfumaria.com.br, tá? Nolasco Perfumaria. Nolasco Perfumaria. Murilo, você é top demais. Valeu, Nolasco. Obrigado, né? Concordo com você, Nolasco. Obrigado. O mestre aqui da Liense Seguros falou, dá um toque no Carioca, que a patroa é corretora. Ela é da Liense Seguros e faz cotação. Não tô querendo vender plataforma, não. Ah, ok. Entendeu? Ela é corretora e faz a cotação. Legal, é corretora. É isso. Liense Seguros. Inclusive, se um amigo, se tivesse feito a Liense Seguros, não perderia o carro. Liense Seguros, exatamente. Moro, essa aqui você vai decidir se eu leio ou não. É. Vou ler a última aqui, peraí. Lucas Rua Martins. Fala Carlos Villagran e Roger Guedes com diabetes, que deve ser eu. Nossa! Manda um abraço pra minha mãe, Elaine, que assiste você comigo e xinga o Lucas, que comprou o meu carro. E não deixou eu tirar a Central Multimídia, porque você é trouxa, Lucas. Você não tirou porque você é burro. Toma essa. Pra largar a mão do seu trouxa, você tem que se foder mesmo. Tá? Abraço muito, foi de vocês. Obrigado, Lucas. Valeu. Um abraço pra sua mãe, Dona Elaine. Tudo de bom. Perdeu a Central Multimídia, trouxa. Se fodeu, tá? A última. Vamos ver. Paulo Vitor Santos. O que você acha? Ai, cara. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Não tem nada a ver fazer essas coisas. Será que o Danilo lê? Paulo. Ou o Murilo lê? Quer que eu leia? É. Puta, aí é foda, velho. Tá? Cadê, Paulo? É uma boa moçada. Nessa tarde eu tava pensando que esse lance de criar gado... Pô, será que é... Não. Criar gado? Tô pensando em comprar umas cabeças... Não, acho que não dá, né? Então. Parece que já vem combo de ordem. Deixa... Dermelo, acho que... É. Já falou várias coisas aqui no... Então. Se fuder, Paulo. Você quer me fuder, Paulo? Caralho. Não pode perder a irmandade, né? Amizade. Eu não consigo. Eu peço desculpa mesmo. Eu devia estar sorrindo tanto aqui, mas... É de ângulo. Não dá, velho. Não dá. Eu não tô mesmo alegre. Mas a gente tem que ler, né? É. Por isso que eu perguntei. O cara pagou, né? Então. Quer que eu leia, eu leia. É a regra do programa de vocês. Tem que ler? Ué. Boa moçada. Nessa tarde, pensando que esse lance de criar gado... Esse lance de criar gado... Tô pensando em comprar umas cabeças de Léo, Lore e Lins Angus. Parece que já vem com um combo de Ordenha, um ótimo investimento. Mulilo, toma uma esmola pra ti. Falou. Paulo Vítor Santos que mandou. É Angus. É. Ele quer investir, né? Ele tem alguma vantagem ali em gado. Pelo menos é Angus, né? Pô, cara. Pô, vê. Sei lá, mano. Tem tanta coisa. É CDB, né? Pra você investir, né? Ativa Investimentos. É Bolsa de Valor. É Ativa. É ativa. Ativa. Tá com várias oportunidades. Urânio. Você já ouviu falar em Urânio? É. É chique. É, porra. Mas você quer investir em gado? É, já foi. Você é fazendeiro, você não é. Então... Melhor ficar quieto, né? Puta que pariu. Olha, eu só... Ordem. Irmão. É. Maravilhoso, cara. Obrigado. Gente, muito obrigado. Eu agradeço, porra. Só posso agradecer... Obrigado, cara. Essa tarde... Demais, cara. Demais. Essa tarde maravilhosa. Lembrando que você pode comprar o ingresso pro show dele domingo agora. É isso aí, hein? Na Bilheteria Express. Bilheteria Express. Bilheteria Express. Murilo Couto. Shows aço. Mais shows por aí? Ah, então. Aí, show pra gacete aí, ó. Vai, vai. Daqui eu vou pra... Agora mesmo. Eu vou pra... Onde é? São José. Lá no Hilarios VP. Amanhã eu vou estar no Hilarios ABC. São José dos Campos? São José dos Campos. Você tá indo agora pra lá? Vou pra lá agora, velho. Vou sair daqui. Meu irmão, pega a estrada. Perra boa, perra boa. É top lá, é bom demais. É bom. E o Hilarios que abriu lá agora, tá lindo. O que mais? O que mais? Sábado, sexta-feira, eu vou estar em Atibaia. Sábado em Cotia. E domingo aqui em São Paulo mesmo. É isso aí. Caramba, bastante show. E semana que vem? Tem mais? Semana que vem tem, mas eu já não chego a lembrar. Minha memória vai até domingo. Aí depois você entra no site, você vai na agenda, tá tudo lá de ingresso. Bonitinho. Lembrando a galera também, ative investimentos, abra sua conta, é gratuita, tá aí o QR Code na tela, já começa a investir, começa a planejar a sua vida. Não importa o valor, a partir de um real você já pode começar a investir na Atiba, né Boleta? É isso aí. Vamos nessa? Vambora. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais, né? Tem. Amanhã tem mais aqui. Trabalhadores. Amanhã, Geraldo Luiz. Olha, Geraldo. Vai ser top, hein, cara? É bom. Geraldo Luiz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa história... Isso é um figuraço. Ele levou o Rafinha, chorou, não teve? Foi o Geraldo, não foi? Levou o Rafinha lá, o Rafinha chorou no programa? Foi? Será que eu tô confundindo? Não lembro, cara. Eu acho que foi sim, velho. Ver o Rafinha chorando no programa foi... Pô, maneiro, né? Deixa eu ver se foi ele mesmo. Maneiro. Não, o que eu digo é se tu não espera, né? Deixa eu ver se é mesmo, mas... Pô, a pergunta é essa amanhã. Amanhã, amanhã. Um abraço aí pro pessoal da Dami Filmes também, muito obrigado. Obrigado, Rafa. Valeu, 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 valeu. É isso mesmo, né? É isso mesmo, o Rafinha chorou no Geraldo, a manhã de pergunta pra ele. Melhor. Né? Um abraço, muito obrigado. Parabéns pela sua fase, torço muito por você, você é um moleque do bem. Pelo amor. Pelo amor. Talentoso pra caralho, vai sempre vencer se você continuar com esse seu espírito aí. Amo vocês. Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo. Valeu. Tchau, pessoal. E aí